Fala galera, beleza? Pois então cá estamos pra mais um vídeo de tibia E o vídeo de hoje é sobre a Pits of Inferno Esse não é só um vídeo É o vídeo mais engraçado da Pits of Inferno Que você vai assistir Então espero que vocês façam uma pipoca Peguem a Coca-Cola A breja, o narguês, seja lá o que vocês quiserem E assistam Tentem assistir todo Assim, ficou comprido né Mas até eu entendo Mas ficou bem engraçado, de verdade Espero que vocês gostem E a Quest no geral foi patrocinada Pela guilda de Old Family Queria citar o nome de todos aqui Mas Muitos integrantes estavam presentes na Quest E vocês vão acabar vendo no vídeo E a Quest não seria realizada Se não fossem eles Então meu mais singelo agradecimento A todos que estavam presentes Todos ajudaram Da melhor forma possível E é isso Agradecimento especial Para a guilda como um todo Gratidão Obrigado E segue o vídeo Um abraço Até mais Assistam aí E aí E aí E aí Chavala Estou aqui caixando cachorrão Aqui sozinho Fiz 200k em 15 minutos Para de mentira Meu vídeo Meu vídeo aqui estava 200k Desce aí Junico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até esses caras aí se arrumarem A gente vai caçar um monte Bom dia Com certeza Ainda tem que pegar o livro Para a galera ali ainda O Rex não entrou Tá ligado É cada um tem que ter o livro É Todo mundo tem que pegar A Onyx pega Mano eu já estou na agulha Estou esperando Os caras estão no fim de chão Até lá Conseguem vir todo mundo aí Para a Guild House Hein Venor Precisa Me segue aqui Estef Posso ficar esperando aqui Ou o que vai lá na Guild House O que é que você está falando É o Harder Não pode ficar aí cara Você já pegou o livro Não pegou Já estou com os itens Então você está no esquema Suave Pode ficar aí Demorou então Eu não peguei o livro ainda não Vai dar ruim Se eu for de Kina Nível 80 Não Tipo assim O Flamer O que acontece Eu estava fazendo a conta aí Não tem muito shooter Tá ligado E tem muito Kina Todos nós aqui Somos Kina E ainda tem mais Dois Kina Que vai E hoje eu vou de Druida É eu vou de Druida Eu estou de Druida Na Inquisition Mas se precisar Aqui eu vou de só Vai rolar a Ink daqui um dia também Pode ser que role Vai rolar a Ink daqui um dia também Provavelmente sim Aí sim hein Aí eu boto fé Não tem que botar Sem fé a vida não vai pra frente É nóis Mandar Mandar Tendo eu fazer um narguilha ali rapidão Mano Dá Acho que dá sim Não vai ficar doido Mano No meio da quest Sai fora Porque dependendo de como eu for Eu vou de Druida Tá ligado Mas se bem que a Pits of Inferno É até que tranquilo Pior é a Inquisition É Vamos ver se vai dar pra fazer Se vai dar pra fazer a Inquisition hoje Vamos ver É A Inquisition eu vou de Druida Aqui 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 Não vai lá Cara Cadê o Rex Mano Esquerda 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 Olha Essa foia aqui no vídeo Tem muito bicho É É Cara Tem bicho pra caralho É Vamos a gente lá pegar o Livro lá Tá ligado É Aqui todo mundo precisa É É Eu tô chegando aí Eu não tenho visão Pro visor Tá ligado Acho que não Acho que o Hardware Também precisa Já peguei Não Ele já pegou Ele tá lá dentro Já na verdade Esperando a gente Ah Então beleza Tô chegando na casa aí Ali embaixo Pode ir É sempre tipo Ficar na Na reta Pra eu conseguir Bater o visor Tá ligado Já olhei Olha o pessoal Tá caçando É Aqui Perde tempo Mas não perde Experiência Bora lá Pegar então Ficando na casa Tô pegando Tô pegando Beleza Peguei Peguei A parte aqui A parte A parte Eu tô desconectando Se cai de novo Z-Morte Quem que é Z-Morte Sou eu Estou bem convido Quem é que tá com uma parte aí Pra pegar Da parte aqui O Roger É o King Né É Porra Mano Z-Morte Cara É Tá Retirad Ali No No ranking Vai Oi Pega Pega aqui Eu não peguei a chave Não Então Eu tenho a chave Tá ligado Se vocês quiser Não precisa pegar Entendeu A chave não é perto Lá da A chave é o sul Aqui ó Só um A chave já dá Só um É Só um só A chave é perto Do livro Né Não Não É Não É A chave fica ali No sul De menor É O Trifox vai dar uma mão Pra nós Vai Vai o Trifox Subé Esquerda O Bonfá E sul Eu e o Roger Ficamos pra trás Pois é Tamo pra trás Tamo na saída Saída Oeste Aí De menor E o Roger É É Engraçado Sul É 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 Eu avisei pra todo mundo Que eu tô em conferência Já Boa Vai na bomba aí Que eu vou matando Falar que vou jogar Vai pegar mal Né Fica na bomba Falar que eu tô em conferência Internacional Aqui Tá aí E tá sendo gravado Ainda Tá sendo gravado Transmissão Pode ir pro sul Tá E aí galera Esquerda É Esquerda Na casa do Necromance Da onde tu tava ali Pro sul Tu foi? Não Não foi Sozinho Aqui Aperto Tá É Onde que eles morrem com a minha Ô Peralta Você voltou mesmo Aproveitando Perguntar Fica aí Se for eu Por enquanto sim Sério Que bom mano Tem uma galera aí Que Que da hora Lembro do Peralta Pra pegar aquela mãozinha Que ele tá andando ali Nossa Aquela mãozinha Tem um dia lá Demorou 5 horas 5 horas Tá ligado Meu computador Travou Eu tava gravando Corrompeu o vídeo Foi uma Foi foda É Mas pega de primeira Pegar de primeira Pegar de primeiro Ou perde o item O que? Da mãozinha Da mãozinha Ah Demora um tempo Demora hein Mas perde o item Não Esse não perde Não Esse não perde Mas demora Tanto pra domar Demora É Ele não some Mas demora pra Tanto pra historinha Que a quest É toda uma historinha Ficou alguém pra trás Aí Tô chegando Tá certo aqui ó O César Eu acho que tá pro outro lado Eu acho que tá Peraí Eu acho que tá pro outro lado Também Não me lembro É lá pro lado Lá no canto É pro outro lado No canto direito Não é no templo O templo é pra Você não vai falar nada Você só vai pegar o livro Tem que ver onde que é Na verdade eu tô sem mapa Tô vendo aqui no Tibiwiki É pra lá mesmo Tudo pra direita Eu tenho um mapa marcado aqui Se esquisar Eu vim no Tibiwiki É lá pro lado direito É pra direita Certo É Isso aí Tá tudo preto aqui Eu fui vindo no rumo Tá ligado Por que que tu não rebaixou No Tibiwiki Ah cara Aí eu... Ah... O Junico Pega o loot aqui Esse bicho aqui Na minha frente É só um pouco Tem que passar o rio Tem rio aqui Tô aqui em cima É, tá aí mesmo Danto Onde você tá indo Pra baixo aqui Pra baixo Danto É Só eu que tô com lag hoje No jogo Vocês também estão Danto Tô com lag Pra baixo A oeste da casa Aqui Esquerda aqui É É aí mesmo Onde o filme Tá Aqui É a parte da quest Tem que pegar o livro Ali Mano Nossa Então é pra cima Desce aqui Desce aqui Desce Desce aqui Desce 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 Pra descer Aonde É pra descer Aqui nesse buraco Não, não, não Não, não É a esquerda Aqui Tem que atravessar o rio Bom cara Como é ruim Ficar sem mapa Cadê o pessoal Já tinha baixado O time do rio Não é não É mais pra direita Não é não É a direita Gente É na Knight Watch Tower É mais pra cima Do meu som É pra direita Eu tô aqui no templo Já esperando Mais uma Jéss Maravilha A gente vai passar o rio Aqui Contornar Passar o rio Acho que sim Vai contornar É na Knight Watch Tower Tem umas GS É, tem umas GS Por aí Nossa Já vamos Já vamos divertindo Aqui não Aqui não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou ir Ó, eu tô com o Tibi Wick Aqui, cara Vem cá Eu tô com o Tibi Wick Aqui aberto É, é pra direita É do outro lado Do rio ali Tem que descer Tem que passar pelo GS Tem que passar pelo outro lado É Vem, vem, vem Vocês estão onde, mano? Cara, eu tô pegando o livro aqui, cara Eu tô sem mapa Eu vim no rumo, tá ligado? Achou não, acho que aí já? Achamos já Já Achamos já Um título tem Beleza Vamos matar pelo menos Estamos saindo aqui Vamos, beleza Pode vir Tô rolando Pois é, é pra cá que eu vim no vídeo mesmo Vem aqui mesmo Tá todo mundo vindo? Tão Vocês estão onde? Tem que subir ali, ó E descer o buraco Não, deixa eu ir pra trabalhar Uma hora certa Mas não cabe lá na sua parte Vem Vixe Aí, subiu Pensei que a Stephanie Eu desacreditei da Stephanie Pra subir agora Alô Dá pra ir, alguém Pô, a sua mina e a minha mina É as duas que joga, cara Só as duas mulheres, velho Espera aí, espera aí, pô Estamos esperando Dá uma parte aí pra mim, mano Alguém Segura aí, doutor Tô com minha capa cheia aqui Pô Isso, o que? É aqui, alguma coisa aqui dentro Nossa, pera aí Quem jogou isso aqui, mano? Um meio ali, não tem nada O que tal você quer pegar? Tem capa que vai pegar essas flechas? Pera aí Viu? Você tem cap, Steph? Pera aí Tá comigo Não, né? Pega aí você Vamos chutar Tá comigo, tá comigo Chutando as mana potion pra frente Não, dá aí, cadê? Quer que eu pegue os três aí? Nossa Pera aí, Dante Pera aí, Dante Precisa de 200 de capacidade Eu tenho, cadê? Bora Pra onde? Ele tem capacidade O que que vocês querem? Nossa, pra que que você trouxe isso, Esther? Tá sem capa? Vai aí no meio do caminho, eu peguei Não, mas o que que vocês precisam que pega? Aqui, ó, Peralta Pra alguém aqui Pra baixo Mano, na forte? Quer que eu pego pra vocês? Peguei já, vamos lá De quem que é? Não sei, mano Eu fiz alguém aí Por que tal você cai? Caralho Quantos que você pegou aí? Eu peguei uma parte aqui também Eu peguei uma parte Acho que é do Hardware, mano Hardware, Hardware Tô indo aí, galera Aonde agora? Pegar a chave, velho? Não, mano O Danton tá agachado já E é fazer o que? Por esse rumo aqui? Desce aqui Vamos lá Vamos descer lá no rumo De onde que já começa a quest Espera lá Vai ser engraçado Espera lá que eu vou ligar de novo Pro... Aqui, mano Vem aqui, onde que eu tô aqui Oh, Chavasky Passa aqui no tempo Preciso levar a chave? Eu tenho a chave aqui, Chavasky Cara, eu só tô com um problema, ô Chavasky Ok Não tem... Só tem um Druida, cara Trifox e o Tsunami, mano Cara, só tem um Druida Eu acho que eu vou ter que ir de Druida E o Rex sumiu, velho Não atende telefone Não entra no... Cara, um Kina 300 tranca esse negócio fácil Hã? Um Kina 300 tranca o negócio fácil Junico tá ali Não Então Vai ter tudo de Druida Dois Druidas pra ele é o suficiente Vai ter o Paladinho Espera aqui, né? O Tsunami vai ir também, tá ligado? Ele falou que tava chegando no trampo Do trampo Aqui é pra estar aqui Destacar todo mundo aqui em cima Porque dá pra usar só uma blusa É Fica todo mundo em destaque aí Que a gente... Vem pra cá, Ecef Fala aí Vamos dar uma espirada na galera aí Mais um pouco Vamos entrar todo mundo junto aí O pessoal falou pra ir meia-noite, tá ligado? Sim Aí eu falei assim, mano 11 horas Porque eu sabia desse atraso aí Mas o Tsunami mesmo Ele só entra de madrugada, né? É que na verdade Eu acho que é por causa do trampo dele Mas o... Então, exatamente Pelo que eu me lembro Ele falou Ele falou que iria, mano É melhor esperar Pera aí, amor, por favor Se quiser eu ligo pra ele aqui Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Eu tenho um bônus aqui 5 minutos, tô aí, tá? Só jogar Amor, não queria que você deve agora não Pelo amor de Deus Falei, vai ser engraçado Aqui, tá ligado? Tá ligado do templo ali Aham Tem que falar com ele lá Onde fica? Ali perto da GS Ali, tá ligado? Aquele templo ali Não é só pegar alguma coisa, então Não Não, aí você vai falar com ele Você vai falar com ele isso Aí ele permite você ir lá Abrir de novo, entendeu? Ah, tá Na verdade, não Ele te vende por 1k 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 Se você já pegou já Ele te vende por 1k É Só que eu acho que pode pegar também Viu, Flamer Porque eu também Já peguei com o Danto Umas 5 vezes Já comprei lá E acabei de abrir o baú E deu certo, tá ligado? Nossa É, mano Tu só vai lá e paga Só pode pegar quantas vezes quiser Mas eu acho que a primeira vez Vocês tem que A primeira vez tem que abrir, tá ligado? A primeira vez você perde graça, né, mano? Perdão onde a gente tava ali Tô indo lá Pode ligar pro tsunami? Ah, não Ele esquece Ele falou que vai ajudar Nos tronos Vou chegar pra ajudar nos tronos Falando no WhatsApp E o Shavas não vai, não? Vou Ela tá aqui já, né? Não Não, não pode Deixa eu ver uma coisa É O lag da porra Que tá hoje Ah, eu tô chegando a 500 milissegundos Aqui na minha tela Eu também tô lag, ó A gravação vai falar que é verdade Eu aqui Eu vou morrer assim É, eu tô nível 80 aqui, mano Tô assim Ô, Flamer Eu acho que você vai precisar ir no No MS, viu, cara Vamos esperar mais um pouco aí Ah, se for eu entro Eu fico tranquilo Tem algum problema ou não? Não, nenhum não Depois eu faço em outro momento Porque eu acho que até eu vou precisar entrar no Druid Eu acho que não vai rolar Pelo menos um trono aqui Será que dá pra fazer? Porque tal Cara, na verdade Precisa Pra fazer a Ink Depois, fala Só que precisa de dois selos É um Só fazer dois tronos Um trono É um, não é? Um trono É um? É um Calma, Dan Porque se for eu só faço um trono aqui na Pits of Inferno E depois já era Ah, mas, pô Tem que acabar, né, cara Senão a gente tem que, tá ligado? Fazer É, pegar de novo Ah, mas pelo menos até lá eu vou blocar isso aqui, mano Colocar? Caralho Qual o nome da torre que pega o livro? Knight Watchtower Como que entra nela? Knight Watchtower 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 Não tá bem do lado do meu baú? Eu vou liberar Peraí Eu vou liberar pra você dar a exiva em mim Eu nada, Chava Só tô aqui naquele labirintozinho te esperando Quem que mandou isso? Quem que perguntou? E eu Demort Peraí Ele mandava um grupo ali no oi Ele mandou um oi ali Ó, o Cadreal acabou de enxergar Ô Roger, tu consegue localizar aquele esqueminha lá das alavancas de apoia? Você pegou o nick site Tá no Team Wiki Não, não tá Não, é outra coisa Ah Você postou em algum chat no chat Oi Não sei se foi no geral Ele tem que trabalhar pra mim Ó, os bruxos aqui, ó Tem que ir todo mundo junto pra puxar as alavancas ou só pra não precisar? Ah, na verdade precisa dar uma click Depende do time É É só um de cada vocação que tem que passar as alavancas Me volta no tempo Ô Guilherme Oi Eu não sei Eu não tenho exílio Ah Eita Prela Bom, você tem internet pra abrir aí? Tem Tem E eu vou mandar lá no... Você me mandou um link ali, né? Eu vou tirar print da minha tela, mandar no Paint e vou mandar no Discord, peraí Quem é os que vai abrir a... que vai puxar as alavanca aí? O Danton quer que vá todo mundo Todo mundo É, todo mundo É, mas então... Mas eu achei que o Nenes ia ficar, o Rex ia aparecer, mano, esse cara é foda, velho Ó Nossa, como que faço pra mandar essa porra aqui? Você me mandou no Discord? Mandei mano, tá desconhecido o nome da imagem, tá lá Só abre lá que vai... É o print do... print do Tibiwick Vira e sozinho E aí galera E aí Cadreal? Olha tem até música de fundo na Quest, hein? Porra! Foi em quem mês se você postou aquele negocio? Aquele negócio Ali daquele mapa, ali do lado direito Aí tem um círculo em vermelho Não tem? Tem a seta branca Aí tem uma casinha ali Aí você vai lá Do outro lado contrário Lá onde é o O começo da seta, então? É isso, aí só descer tudo Sul Aqui eu achava, se eu encontrei Eu ia abrir meu OneDrive Pra ver se eu achava Tá, eu cheguei aqui, ah tá, desculpa É que eu fui Zé também Ó, eu encontrei que você postou Uma imagem aqui Pronto, agora vai dar certo Galera, pera aí Ó, mandei outra imagem Essa daqui, essa daqui tá circulada Sim, acertei mesmo Ó, ó, Xavasco, bora mudar de cara Ó, tá circulada Ó, Cadriel Oi Você manda já pegar o livro lá? Sim, comprar o livro e ir a manga Demorou Vai lá e compra o livro Consegue descer lá onde tem a careta Ou pegar o tanivete, qualquer coisa? Sim Já fica lá que tá todo mundo lá Beleza Quem que é o cachorro? É o Tsunami, né? Ou é o... É o Cachorro é foda É o Junico É o Junico? Ah, o Junico Confundo É nesse cara aqui que compra... Xavar Esse é o Drac aqui? Não, ele tá vestido de Necromancer Pra comprar o Rolli-Time É no tempo lá Ele tá vestido de Necromancer Mas você só consegue comprar Só se você já pegou ele antes Antes Ó, o Exa entrou, mano Cadê o cara que tá rápido aqui embaixo aqui Deve subir, não foi? Ô, Danto Oi E aí, pode fazer a alavanca correndo? Cara, é isso que eu falei pro Xavar Tipo, vocês conseguem puxar igual aquele dia lá Porque... Isso, eu já achei aqui Porque, tipo... Não tem druida, mano Mano, o Exa entrou aqui As direções Fechou, depois eu vou dar uma força no supply de vocês, hein Beleza Mano, ganha dois minutinhos, eu vou no banheiro aqui rapidão Tá E já Tá safe Ô, vamos ver aí Depois o que todo mundo gastou e dividir as contas Vê os loots Isso não, pô Ah, que isso O Xavarsky aqui faz uma hunt Ah, isso é verdade Dá pra comprar um notebook, mano Com essa hunt dos cachorros Eu tenho prova disso, velho Eu tenho prova Tem um cara da Sweet Dreams Que ele tá parcelando um notebook do amigo dele Só caçando isso daí Vou mandar um print ali Eu mandei ali no... Ó, a parada da PIC Pode usar o... Ou é do... Ai, caralho O canivete? Pode, né? Pode Tá, beleza Tem um canivete aqui também Ah, beleza Tem um canivete aqui também Um... Ah, é... Ah, é... Ah, é... O... Xavascki... peraí que eu vou falar com os caras ali em cima... Ah, acho que tem que subir, Zamor. Mas por que ir para o templo? Oh, peraí, deixa eu ver que eu acho que não está alguma aqui. Zemort, está ouvindo? Oi, Tó... Então, você conseguiu pegar o livro? Não, né? Não, consegui. Você conseguiu o da Exane Rour App lá para entrar lá dentro da... Consegui. Conseguiu? Consegui, só que daí deu vazio. Tá, então eu vou lá com você, peraí. Eita porra que eu não tenho corda nessa merda. Aqui é uma corda impressada? Oxê. Nossa, esqueci de comprar Magic Hope aqui nesse boneco. Tem uma corda, querido, velho. Que zica, velho. Eu vou passar uma corda aqui para deixar uma corda para você. Tá aí a corda aí, velho, na sua frente aí, ó. Aí, ó, brigado, gente. Peraí que eu estou sem capacidade aqui, mano. Ah, meu Deus, velho. Dá a ver. Você quer que a pessoa vá ajudar ele? Que zica, não, mano. Eu vou lá, peraí. Ó, estou deixando coisa aqui, mano. Leva a cordinha aí. Nessa mochila aqui, ó, deixa aí. Eu volto para pegar, hein, velho. Peraí. Você não junta ou não com a pessoa, velho? Ô, já roubaram tudo, já, velho. Pega aí, mano, que eu vou ajudar um parceiro. Ah, vai voltar. Vai morrer. É, vou só. Três de essas me traparem e vai todos os potes que eu comprei para ir na Quest. Yamote, vamos lá, vem comigo. Tá aqui. Mas tem que falar alguma coisa que eu não te sei ali? Você conseguiu guiar? Eu estou saindo, indo para o templo lá. Ah, tá. Achei que... É só falar. Não, sou eu, tio. Todos comércio, sou eu. Viu, mas você falou alguma coisa com o NPC ali, que eu não falei nada com ele. Não, não falei nada, não. Fui tentar comprar direto, mas eu ainda não peguei o primeiro, então eu não consigo comprar. Ah, tá. Tem que descer mesmo. Onde você está, Zemorti? A gente está descendo lá pro... Lá no... Lá no coisa do book. Onde tem a... Ó, cuidado com a GS aí. Aonde vocês estão descendo? Estamos descendo em direção o... Lá onde pega o book. Beleza. Eu encontro vocês ali subindo. Espera aí. Opa. Não, para cá. Pode ir subindo aí. Pode. Me encontra ali beirando o rio pela esquerda. Rio pela esquerda. Voltei, mano. Já todo mundo quiser ir já. A gente está aqui lá, perto da casinha. Vamos lá. É, o Eric entrou. Beleza. Nossa, tem GS. Espera aí que eu estou correndo. Fisica ser level baixo. Nossa, tem 3 GS aqui, mano. Puta, velho. Corre, negócio. Nossa, mano. Cadê vocês? Tem um Hunter. A gente já está lá no... No templo? Não. A gente está aqui onde pega o book. Mano, espera aí. Porque senão eu vou morrer aqui mesmo, velho. Pode pegar o book lá. Eu nunca vi tanta G assim. Só no Tibia 7.3. Ah, está vazio? Está vazio? Ah, então você tem que comprar. Vocês estão aqui para baixo? Se for, sai daí que eu estou trazendo as amigas. A gente está aqui onde tem o coisa. Onde eu pego o book. Acabei de pegar o book. Tem duas caixas aqui. Vem para cá. Ah, o Zé Morte não pode pegar o book. Ah, então ele tem que comprar direto. A gente vai comprar. Ah, danada aí. Vamos driblar elas, mano. E o cachorro não ajuda em nada. Ah, porra. Estou sem hotkey nenhuma. Espera aí que eu tenho que arrumar minha hotkey. E aí a outra danada vindo lá. E o cachorro, por que ele não está junto? Ah, deixa eu ver. Aí, beleza. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Vocês sabem onde é? Vai, vai direto. Sim, sobe aqui, ó. É só seguir dentro do centro. É no centro de... O cachorro, acho que o anduí não está... Não está vendo. Aqui, ó. É aí mesmo. Tenta falar isso aqui, ó. Errou. É, é isso mesmo. Só falar isso. Aí ele vai te vender por um carro. Ó, até eu compro pra ele. Comprou? Ele disse obrigado, não sei o que, mas não me entregou posta nenhuma. Ó, comprei pra você, mano. Não sei onde... Comprou já? Pera aí, deixa eu... Então vamos embora. Pera aí, pera aí. Não apareceu na... Minha backpack. Pio, comprei pra mim aqui, porque eu dou um carro mais fácil. Eu acho que você... Eu acho que você comprou a sua permissão só. Você tem que pegar lá de novo no baú, não quer, não? Não. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ô, tá aqui. Consegue pegar pra mim depois se eu dou um carro? Não, mano. Ah, é aqui, ó, mano. Ele fala que, assim, depois que você comprou, o livro vai estar no mesmo lugar que você encontrou o primeiro. Ah, tá. Só ir lá e clicar. Isso. Só ir lá e clicar no negócio. Pô, mas a gente também deu uma mole. A gente precisava comprar outro. Não. Como tem nós três aqui, um descia, dois entrava, um descia, pegava o book do outro, voltava e entregava pra ele. Pronto. Agora já é tarde demais, já estamos... Não, pra cá. É por aí mesmo. Ih, a danada, a danada. As amigas aí. Ó, tô com dois agora, hein. Nem sabia que dava. Aí, agora deu certo. Agora é sucesso. Beleza, bora? Só seguir. Zemorti. Agora é lá do lado. Isso. Agora a gente vai passar aqui. Tem umas danadas aqui. Calma, vindo aqui. Tá aqui. Você falou que tem que ativar a diagonal, né? Tem. Tem tudo talinho diagonal aí, senão a gente vai ter que ficar empurrando. Ah, tá, porque é um jogo de notebook, tá. Porra, corre não, corre não. Tô sem hotkey. Eita. Espera aí que eu vou matar um, esse aqui. Pronto. Mano, onde vocês estão? Pode sair correndo aí, Zemorti. Não sei, né? Vamos descer, vamos descer. Zemorti, sai correndo esquerda, baixo. Esquerda, baixo. Desce. Só descer. Nossa. Zemorti. Estou pra trás aqui, né? Aqui, lá. É aqui, ó. Ok, bom que eu não usei nenhum pote de vida. É aqui. Pode abrir qualquer um, né? Tem que... quem tá com o Destroy Field de vocês aí? Ixi, eu não tô... não tô não. Aí, deu. Vem aqui, Zemorti. Sucesso. A capacidade de deixar o Destroy Field. Pra cá, pra... Pra direita? É aqui, né, não? Aqui, ó. Tem um buraco aí? É aqui, ó. Tá aí, pra cima? Achou? É aqui, ó. Tá aí, pra cima? Tá aqui. Aham. Você acabou de passar por mim, ó. Ah. Tá com corda? Preciso de corda alguma coisa? Tô com corda. Ah, beleza. Ué, como que faz pra abrir? Ah, não. Tá, já sei. Aqui. Ah, tá. Tem que pegar o que você tem aqui, hein? Não, galera, ó. Desce aí, desce aí pra aquela caverninha. Mano, eu tô com a chave, tá ligado? Desce aí pra aquela caverninha. Desce aí também, tô. Aqui, preciso da picareta. Ah, cortar o caminho? É, precisa da picareta aqui no lugar. Ah, peraí, já achei, já. Aqui, ó. É aqui? Ah, o chá básico. É onde que é a picareta? Ok. Aí. Beleza. Gente, tem um paladino nível 147 que quer ir também. Será que ele daria pra ajudar a matar? Pode chamar. Pode chamar, Steff. Mas tá tudo pronto pra ele, já? Manda ele pegar bastante supply. Eu cheguei a encontrar o... Peraí, manda aqui, não. Ô, Dan. Oi. Depois você invita esse meu chá aqui, mano. É aquele que o... O absurdo saiu. Cara, ô, tava... Peraí, rapidão. Demorou, depois da apoia a gente... O rex falou que vai pegar o atalho pra ir no trono, cara. Que ele não tá podendo aí agora, aí, tá ligado? Tranquilo. Só que é o seguinte, é... Bom, beleza. Deixa eu ver com o Junico aqui. Ô, Danton. Ô, Danton. Ceará. Ô, Danton. Ô. Ô, Danton. Como é que eu configuro o diagonal no teclado? É um rolê, hein? Não look, pode ligar no... mas não é... é notebook? É... E o Stephen? Coloca aí o... o Opinions aí. Vai em controle... Pô, quem tá de notebook vai pelo... chat off. Vai pelo quê? Pelo chat off. Ah... Que porra é? Mexe pelas letras. Q, E, Z, C. É isso aí. É, só jogo assim, na verdade, né? Então... Eu também, só jogo por W, A, S, D. Eu também jogo por E. Muito mais fácil. Porque o Q e o E já tá configurado e o Z e o C também. Vai em configurações aí, ó... Em control, você vai em general hotkeys e a primeira opção, que você já vai descendo, tem escrito aí, é... Move... É, movements... aí tá aí, go west, go north, northwest. Você tem que fazer todos aqui. Ah, na verdade, você precisa verificar qual que é o first key e o second key. Não tem nada no meu aqui. Você foi em controles, general hotkeys, não tem nada de movement? Não, não tem nada. Ah, então só você configurando aí cada um. Ah, aquele meu amigo lá tá vindo. Opa, eu encontrei ele aqui, que ele não sabe... Paladino? Beleza, pergunta se ele conhece algum sócio, Herodurida, ou algum outro pra vir. Não precisa, cara. Não? É, gente insuficiente, é. É. Eu só vou fazer um trono mesmo, e depois eu ajudo vocês. Pode, fala, tu chá. Tem muita gente já levou o outro. É? Sim. Tanto é louco. Ah, mano, não é que eu sou louco, cara. Tem 9K e 1 Druida. Você falou que tinha 4 Druida. Então, 4 Druida mais 2 não tá online. Porque eu tô contando comigo, indo de... Obrigado. Trono lá, né? O Rex não tá podendo ir agora, cara. Ele falou que só vai entrar nos trono, mano. Mas não, a gente só vai fazer os trono. É, isso que precisa de 2 Druida. A gente só vai fazer os trono, só. A alavanca é eu chamar. Depois não tem o que fazer. Se precisar lá pra ir correndo pra puxar a alavanca lá do... Na segunda parte, eu também faço. Morou. Precisa que nível pra começar a puxar as alavancas? Oitenta. Correndo, cara. Mais Tigo pra passar lá, sair correndo. O DDD fez no 170. Ah, tá. Já sei, já. Mas o DDD joga bem, né? É. Pra caralho. Joga muito, né? É. É diferente. Aquele lá é só lambendo os beiços e... E jogando. Eu fiz no 220. Ó, o X aí, ó. É isso aí, ó. Ó, o X aqui. Chegou. O X chegou. O Dantos já tá ali? Todo mundo ali? Bora, bora. Bora, bora aliançar essas alavanca. A gente já pediu muito. Pelo menos alavanca, vamos aliançar aí. Bora. Bora, por favor. Zidunquina, Induida e... Só o Ciro. Vamos Peralta. Esse cara tá em cima da pedra? Aí, todos. Sai de cima da pedra aí, desce e está caindo. Alguém jogou o sangue aí. Esquerda. Aí. Começou o inferno. Cadê o óleo? Alguém trouxe óleo? Eu trouxe óleo, se precisasse. Tem óleo aqui também. Comprei 10. Joga aqui óleo, pô. Vem cá. Joga aqui na chica de cruz aqui ó. Ó. Alguém já desceu? Já. Todo mundo. Eu não desci não. Quatro. 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 Vou passar então, ó pro outro lado. Só passar. Morreu um aqui? Que lag da pô. Alguém morreu? Ixi. Tem outro óleo aí? Aí. Não, você é coco do mapa. Arrasque. Corre negada, viste? É rápido assim. Por que que a ponte fez? Corre. Vocês já estão no... Vocês já estão na... Nos Dragon Lords? Eita. Vem aqui, galera. Esse final tá vai morrer. Ô, quem que é o que nós está aí tão indo aí? Vai morrer aí, deslaço. Você é louco, velho. Vamos lá, galera. Vamos lá. Desce aí primeiro, quem pode aí. Desce quem pode? Tava aqui onde eu tô. Não pisa no fogo lá em cima. O fogo com cor de rosa é bonito, mas não é pra vocês pisa. Caralho. Usa corda aqui, ó. Corda. 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 Corda em terra. Aí. O maluco fogou minha corda, né? Fechou. Essa corda ali com o Magi. Tô roupando a galera aí, ó. Valeu quem puxou. Eu tô puxando. Que da hora. Acabou? Acabou. Checar aqui. Tchau, Sternai. Todo mundo parado aqui, hein? Ninguém passa o fogo violeta. O rapaz começou a tocar a música descendo. As peles eu tava foda. Minha esposa, mano. Tá escutando essa coisa aqui. Stephanie, cadê você? Oi. Eu tô aqui. Tô com meu amigo. Já cheguei aqui. Nossa, mano. Já abriu da palmaquina ali. Ó. Nossa, galera. Peraí, 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 peraí. O que foi? Tá faltando dois aqui. Onde que você tá, Stephanie? Eu acabei de chegar aqui na casinha dos Necromancer. Nossa. Deus amado. Tem que pegar o sangue aí, né? Não, desce e nem passa nesse portal. Esteve, aonde que você tá? Cadê, Roger? Vamos pra lá, por favor. Nossa, galera. O menino tem. Calma aí, peraí. Ele tem tudo aí? Tem o sangue também? Se tivesse dois juntos aí, entra. Peraí, galera. Quem que é o sangue que tem que pegar? Quem que é o sangue que tem que pegar, galera? Blood, mano. Aonde? Lá em... Copinha, Edron. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem sangue, tem óleo. Tem óleo, tem sangue, tem chave, tem tudo. Aonde ele está? Valeu. Ô, Danton, você tá com a galera? Ô, Danton, mas a minha, a minha... Pega ali, Flamengo, por favor. Olha esse robo filho de um... Espera aí, deixa eu só conferir se tá faltando mais alguém. Aqui tem um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Veste comigo. Mano, não é estaque aqui, ó. Não é? Está aqui. Aham. Não, aí você tem que jogar o sangue. É verdade. É verdade. Você tem que jogar na placa. Não tem a palavra pra me jogar no chão. Nossa, a galera tá na balada. Caralho, eu tenho até medo de perguntar aqui, que música que eu tava tocando. Eu tenho dois livros aqui, hein. Eu tô com o livro. Estranho. Ah, deixa eu pensar o que pode ser. Eu tenho dois aqui. Mas então, você tá com o livro aí? É o livro. Eu não passo agora. Ele troca de mundo toda semana. Ele troca de mundo. Ele joga Ragnarok e já foi pro Mua Online. Já pegou top level no Pristontail, agora voltou. Olha o Guilherme Medarte. Tá doido pra entrar nesse portal aí. Vai bem perto. Vai dar um lag pra entrar sem querer. Pega o livro. Ó. Lave a Lária. Pega o livro. Vai falar com o meu. Ué. Cadê o meu? Eu tô com um livro a mais aqui, hein, gente. Ah, não. Tá aqui, tá aqui. Depois eu volto. É, já imaginou? Uma sujinha aqui, uma... Um boy. Aqui, tô olhando o boy. Nói, sim. Ficou pirado assim. É o TDAH ativo, né, mano? Caio, será que ela tem que pegar o livro a primeira vez? Ela não pegou, não? Pô, não precisa pegar o outro livro, não. Pega o nosso. Viu? Fui parar no... Em TDAH, por quê? Parou em TDAH? Sei lá. Tá transportado pra TDAH. Ah, alguém sumiu aqui mesmo. Como assim, mano? Fui eu. Você quicou? Não, é... Não, então. Mas você tava alugado, você tava aqui no meio com a gente. Ah, mano, calma aí, calma aí. Isso já aconteceu uma vez em live na Twitch. Quando aconteceu isso, você foi... A pessoa foi pra cidade onde nasceu e teve a conta deletada. É verdade. Eu me lembro... Eu me lembro disso, mano. Já aconteceu, já. Não, mano. Mas eu acho que... Eu acho que é porque é onde ele... Ó. Quando ele foi... Quando apertou pra alugar de novo... Teletransportou, porque tinha gente aqui, ó. Não, mas eu não cliquei. Não cheguei a sair do jogo. Ah, foi sozinho. Sozinho. Parecendo nada. Carai, que doideira. Você não clicou no mapa de coisa não, mano? Não cliquei em nada. Dá aí, ó. Hein? Doideira. Tem que matar algum bicho ali, tá ligado? Sei lá. Premonição, hein, mano. Será que eu vou ter que pegar o livro de novo? É, o livro. Aí, galera, peraí. Não, o livro tá indo a sua coisa, não tá, não? Tá. Então, não preciso pegar de novo, não. Agora é só vim direto. Tenho dois... Como que pega o sangue? Qualquer bicho? Realmente, Peralta. Tá da hora. Eita, eu fui desconectado aqui, ó. Deletade, mano. Vai tomar deletade. Os caras vai ser tudo quitados. Põe pra gravar, põe pra gravar, mano. Vai acontecer que nem o Pablin. Deletade ao vivo. Tá gravando aqui, mano. Fui deletado. Fui deletado. Fui deletado. Fui deletado. Não sei o que aconteceu, não. Fui deletado. Fui deletado. Já tô com processo com meu advogado. Ele já tá resolvendo isso. Esse cara falou em entrevista, hein. Tem que entrar por danos morais, mano. Tá. O Zé Morto tá lá fora, né? Ele vai perder por todos os danos. É, Zé Morto. Oi. Sai fora aí. Tô indo embora, né? Tô indo embora. Ô, você vai fazer a quest não? Pô, mas eu sumi, sei lá, saí de casa. É verdade, mano. Cadê o Zé Morto, mano? Caralho, caralho. Vai vir, p***e. Oi. Vai ter que pegar o livro de novo, não, né? Não. Cadê o Danton? Tem que usar o sangue, não. Não precisa usar o sangue de novo, não. Ele tá com a galera. Ah, dá. Os retardatários. Onde que o... O Danton tá? Eu sou de um coelho daí. Ô, Danton, onde vocês estão? Cara, ela não tem nem magia pra subir o bagulho, véi. Como assim, mano? Nossa. Ô, mano, mas não precisa ela pegar o book, não. Pega um nosso aqui. A primeira vez precisa. A primeira vez ela tem que pegar, mano. Ela nunca pegou. Ela tem que pegar aquele que não precisa de pagar. Não, tem uma caixa aqui pra subir, véi. Tô falando se a Stephanie criasse uma Twitch, ela ganhava dinheiro, mano. É que eu levo uma caixa? Não, consegui aqui. Tem duas caixas aí. Sobe um rapão, mano. Sobe lá e joga a corda pra ela. Ô, Danton. Ô, Danton. Puxa pelos cabelos, que nem Rapunzel, mano. Ali, ó. Ô, mano, mas eu vi ela subindo aquela montanhinha. Mas subiu tanta gente, cara. Não sei se eu tenho esse canal. Ah, tenho certeza. Pega um cipó aí, pega um cipó aí, mano. Pega um cipó. Eu acho que a montanhinha tinha que dar um coisa de altura. Aí um da montaria, aí vinha um outro, subia no outro, aí ficava três. Pronto. Aí ia ser esse, mano. Vamos dar pelona aí. Dava um pezinho pro outro. Toma uma mata de gés. Imagina pra clicar nos tronos. Não, velho. Mas o pior... O pior sempre é essa parte. Não, o pior, mano. Matar é rápido. O pior é o trono lá, acho que dos NPCs que você tem que conversar com todos. Não, esse é chato, mano. Os NPCs é chato. Esse é mó bagulho. Bananar, mano. E também tem um outro trono que é o cara que cria a ilusão. O... Zan, tu espera aí pra entrar na caverna daí. Já tô com o spoiler aberto aqui, mano. Deixa o spoiler aberto pra não... Bananar. Olha, eles já estão na caverninha, mano. Ó, spoiler aí, ó. Mandei spoiler, hein. Não, não abre não, mano. Não abre não que tem coisa aí, viu. Vai que é o... O spoiler dos Vingadores, mano. Não. Ah, vocês querem o do Vingador? Eu como vocês. Não, mano. Fala não, velho. Não, sai. Eu muto. Não, mano. Sai, velho. Vou desligar o áudio agora, mano. Eu acho. Vou falar não. O cara... O cara... Parece que é a crowd, mano. Será que é? Nossa... Nossa... Ah, não entra, mano, não. Poi é premium, mano. Não, mano, não é premium, não. É lugar de área free. Não, não, fi. A entrada dela é free, mas o resto dela é premium. É premium, mano. Mas aqui não tá falando... É só a entrada dela que é free. Teleporte nenhum ela entra, mas não. Ah, precisa de premium, mano. Precisa, mano. Precisa de tudo, mano. Mas o que que tá de vai? Quem tá de live? Não, não tô de live, não. Mas eu vou colocar isso no YouTube, mano. Mano, se não for pela... Pela quest perfeita, a gente vai fazer sucesso pela palhaçada. Que merda. Mano, é... Quanto que é uma premium? Quantos tibia coins? 10,50. 10,50. Nossa. E cai na hora? Cai. Com o coins cai. Com o coins cai. Pô, a minha piada acaba... acaba hoje. Se eu deslogar... se eu deslogar... não, acaba depois do SS. se eu deslogar... por isso que eu não tava nem condição de usar a magia pra subir, aí. Aí não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não. Peraí, peraí. É malemão, é malemão, é chura aí que já era, mano. Não tem mais nada. Caralho, o bobeio não entrava por nada. É, é, é. A galera não lê spoiler antes, não, mano? Ah, lê. É aqui, não é? Mano, o problema é premium. O problema é premium. Eu transfiro 250 tibiaquais, então. Caralho! Ah, eu vou transferir, mano. Isso é outra coisa, né? Depois eu me pari lá. Ah, é aqui, ó. Espera aí, Leandro. Subir, Leandro. Botaria mais massa que é do Pé... aqui na Peralda. Verdade. Aí, a turma. Aê. Caralho, acabei de ficar frio, ó. Cadê o Paladino? Tô se comendo aqui, ó. Pode botar uma P.A. aqui. Acabei de ficar frio. Jesus, é essa. Só cinco GS atrás de mim. E aí, Dan. É pra ir todo mundo nas alavancas, hein? Não, o Chavasca, a gente tá terminando de puxar lá, já. Ah, sim. Nossa, o Chavasca é fera mesmo, hein? Ah, ele joga liso, mano. Ele passa correndo, cara, tá ligado? Passa correndo, cara. Tá com umas bombes. O Chavasca... O Chavasca não brinca não, hein? O Chavasca, o Chavasca, o Chavasca, o Chavasca, o Chavasca, o Chavasca já tá até com vaselina, mano. Então onde? Bora, mano. Estamos aqui na entrada esperando você. Quem saiu, mano? O Rex, mano. Eu ficamos acima do buraco. Pode descer, hein? Não. Que tsunami entrou. Alguém saiu pra trás? Alguém voltou aí? O que aconteceu? Abate. É que o Rex pegou o atalho dos tronos, não foi? não, ele estava ali ele saiu da parte? ele estava na parte e saiu acho que ele está com visita em casa de novo alguém está para segurar vou estar apanhando a mulher não, é que ele saiu a alavanca está liberada já a alavanca está liberada já alguém me dá uma mão aqui vou entrar pelo Zemort onde você está Zemort estou em cima dos buracos não sei qual buraco entrar espera aí espera aí que eu estou indo ainda estou comprando um supply aqui na GH tem 15 minutos tem 15 minutos para entrar cara, se liga mano, onde você está cara? aqui no térreo nas gramas já mandou descer pode descer? espera aí sabe o que é? vou tentar cara oh meu deus mano, está fechado mano, como você saiu? eu não entendi eu não sei, eu não saí nem da parte eu fui parar lá, sei lá como ah, ele foi quitado mas não saí nem da parte mano, eu já sei o que aconteceu ele ficou por inatividade deu os 15 minutos e deslugou então aham sério que foi isso? nossa cara agora tem que jogar o óleo lá tem quase certinho eu tenho aqui não, mas para jogar o óleo tem que sair daqui não dá para... espera, espera, espera que eu estou chegando o tsunami está chegando atrás dele você tem o sangue aí tsunami? o tsunami aqui no... o NPCT não vende? cara, acho que só em Edron só em Edron vem para cá vem para cá que eu pego mais rápido mas você tem avial aí? é então espera aí estou indo aí estou atrás do óleo eu tenho um óleo aqui ideia dois ah então vem, vem que vem cadê o... vem que vem tsunami esteve, fica se mexendo aí senão vai ser quicada também dá uma mexidinha aí não cai no buraco cara, tem que passar bem rápido ali porque... se não fecha as alavanca a alavanca já vai fechar é, então vocês já foram? vai descer? eita pô, o fogo já fechado aqui o fogo e aí ó, fechou o fogo lá com os caras o fogo já fechou o fogo já fechou o fogo já fechou é só fazer... só abrir ali tem um Knight, um Druida o... o... quem já está aqui dentro por favor desce a escada e espera junto aonde está o Raduí e o Piraralto tchau beleza desce aí, Sérgio pra baixo, pra baixo pra baixo aonde tem que abrir os portais beleza sim, eu ajudo a fazer ali os portais isso então beleza eu vou deixar pra outro dia pesado tá dando muito lag já fui quicado ali sei lá o que que vai ser roger me ajuda a ir lá roger me ajuda a ir lá roger me ajuda a ir lá a lag aqui também roger me ajuda a ir lá mas... com muita lag? Eu preciso de um Kine e de um Duido aqui pra eu passar. Aqui é 152, IMS. 600. O Duido... O que é que você vai entrar lá? Vial of Blood, ele tem. O cara tá sem sangue. Como é que o cara vai descer? Não. Então, exatamente. O cara tá sem, o cara tá sem. Só preciso do óleo. Você tá sem Battle aí? Eu não tenho óleo também. Ah, mas pode dormir. Será que vai ter? Tem alguém aí. Tem óleo sobrando, eu acho. Eu tenho óleo aqui, cara. Já não resolve. Joga aqui, joga aqui. Se tiver mais de um, pode ser mais de um. Se tiver sangue na chama. Então, eu preciso só do Roger Tibi, então. Eu não preciso de mais nada. Joga lá na frente. Roger, Marques, dá um passo pra frente. Roger, Marques, dá um passo pra frente. Vê, vê, vê. Ó, tô jogando o óleo aqui na frente, ó. Vê se vocês pegam e levam pra lá. Ó, tem sangue. Tem sangue, também deu boa. Perfeito. Esperem aí, tá? Maravilha. Aqui e aqui e aqui. Eu vou pegar o rolo e o Tibi e já vou aí. Pode fechar, entende? Então, fique esperto. Quem que tá pra fora ainda? Eu vou lá buscar o resto. Precisa de pique. Tem alguém com a sua folha, patrão. Por aqui que sai, né, Bruno? Tem alguém com o Magic Wall aí? Não. Tem que abrir aqui, mano. Sim, já tem o pessoal. Beleza. Só falta o... O Druidler. Pode fazer. Pode fazer. O Druidler, acho que é aqui, ó. A direita, aqui, ó. Cara, se vocês conseguirem entrar, mano, eu vou pelo... Pelo... Pelo atalho. Essas músicas vai me bloquear pelos direitos autorais, mano. Pelo atalho. Pelo atalho. O Druidler tá descendo lá. Quem ficou pra trás que não chegou nem no DL ainda? Nossa, Destroyer, mano. Eu destruí rapazia! Mano, um hit aqui ou... Junip... Vai morrer. Vai morrer. Chega a mina, amor. Vamos matar aqui, ó. Corrado, fica na frente ali seguramente. Ó, desbloqueei os detalhes da criatura. Ô Xavax, já saiu? Tá tudo aberto em Steam ali, tá? Vamos lá fora lá. Alguém ficou para trás dos DL ainda? Ô Xavax. Não, mas eu faço DL de boa. É? Tu tem todos os itens pra vir? Eu vou maturar o sangue e depois eu entro pelo atalho. Deixa que feche aí em cima, não tem problema. Tá, então vem todo mundo que tá ali fora. Perfeito. Pode subir aí um quino pra dar uma volta ali. Fala isso, moleque. Fala isso, moleque. Vai, vai, Roger. Pô, faltou o X. Sobe? É? Você que sabe, mano. Pode ficar aí embaixo. Alguém fica falando pro NPC ali. Describe pro NPC. Vocês podem esperar aí. Pode esperar aí. Describe pro NPC. Fica aí. É pra subir todo mundo? Sim. Não quero ver ninguém mais. Tem um aqui ainda, ó. Subiu. Não, não tem ninguém. Tem um aqui também. Tem um aqui. E falar o que? Pense no NPC só rai? Só pega a atenção dele, não sé. Ele não... É aquele que vigia a passagem. Ou pra matar aqueles espantagens, que que leva, velho? Porque eu vou pegar ele no caminho. Energia. Tá aqui. Eu que preciso de ajudar. Fiquem aí, beleza? Fiquem aí, galera. É só esperar aí. É só falar hi pra ele, né? É, fiquem aí. Ô, Junico. Toma aí, ó. Joguei do lado aí. Acorda. Acorda de ouro. Ei, Pedro. É, mostra que não tá aqui não, né? Não. Pô, alguém tem uva pro NPC aqui? Uva? É, vocês não mandaram. Druid. É só druid te mandar uma coisa aí, ó. É que você evoca. É que você evoca. Mas o que dá aqui se der uma uva pra ele? O que ele fala aqui? Ele sumou no nosso horroroso. Nossa, sério? Não, hein? Deus me livre. Apareceu uma escada aí? Apareceu. Pode subir? Sobe um level alto ali. Sobe um level alto. Sobe um level alto. É, cadê o Junico? Cadê o Junico? Alguém subiu lá? Sobe também. Sobe todo mundo. Sobe um level alto. Subiu? Alguém subiu? Alguém subiu? Alguém subiu lá? Vê aí, amor. Você que tá aí do lado. Sobe aí. Isso. Eu e o Junico subiu. Eu e o Junico subiu aqui, mano. 10 mil aqui. Nossa, sério. Ó, então eu vou falar o seguinte, velho. Eu vou entrar direto e passar o... Onde o Junico subiu? Onde o Junico subiu? Beleza. Fica aí. Fica aí. Fica aí, Roger. Tranquilo. Cuidado aí, Stephanie. Não vai ficando pra frente. Beleza. Nós também estamos aí embaixo. Aguenta aí. Já saiu, Délice. Beleza. Opa. Onde é que eu... A roupa tem que a escada tava. Onde é que a escada tava? Aí, Deus. Puxa os caras aí, ó. Roupa. Roupa todo mundo. Vai lá. Isso. Sobe, Junico. Já tem mais um aí. Tem mais. Tem mais um lá embaixo. Não tá dando pra roupar, não, mano. Não tá no rumo do escadinho. Não tá dando pra roupar, não. Roupou. Aí, roupa. Nossa. Aí, sucesso. Aí, agora. Será que o caminho lá da... de andar em diagonal tá marcado? Não. Sobe aí, galera. Não vai subir, não? Sobe aqui, ó. Bem aqui onde eu tô dançando aqui, ó. Sobe todo mundo aí, ó. E stack aqui, ó. Stack. Precisa de moeda aí? Pra marcar? Acho que não. É um caminho só. Só seguir os passos. Alguém consegue... É bom pôr moeda no chão, não. É só, não. Nas esquinas da diagonal. Pra ficar aqui é não, né? Onde você tá, Roger? Pra descer, pra descer. Não, não. Pera aí. Onde você tá? Eu tava no... No NPC aqui, aquele. Eu desci aqui, não. Eu não tenho jipe aí pra jogar, tá? Cara. Tem sete... Fica aí, ó. Tá lá. Pera aí, o povo subir. Ô, Roger. Qual o NPC que você tá, cara? Acho que ele desceu no outro lá, o Dato. No último. Mano, alguém me... Pera aí. Alguém me ropa aqui, mano. Ropa ele lá, Juninho. Ô, Roger. Tem que... Desce um esquema aí que os caras vão apoiar o C, véio. E não faz nada. Fica lá em cima. Tá aí, roupou. Vamos me roupar aqui. Oi? Não, falou... Vai, de novo. Roupa aí. Deixa eu ver o C, véio. Nossa. Desce aí. Usa a corda aí, ropa aí. Desce um esquema, Roger. Ropa. Ó, o caminho tá ficando com um pote ou um vazio, viu? Só seguir as pote. Ô, Roger, fica onde tá o Juninho ali, ó. Dá aí, Chanitera ali, ó. Chanitera, amor. Pra mãe. Pode seguir o Chavá, pra não? Ô, Roger, ô, Roger. Ô, Roger. Ô, Roger. Pera aí, Juninho. Pera aí, que tem um bicho ali embaixo, mano. Ué, dá pra ser aqui. Ô, Roger, tá vendo do lado da escada? Aqui, ó. Onde eu tô... Onde eu tô... Nossa, mano. Cai num buraco. Não, mano. A gente ia pra ficar parado. Fica aqui, ó, Roger. Onde eu tô... Fica aí, fica aí. Não, mano. Tá aí. Boa, Roa. Que dificuldade. Bora. Ele é fechado, Peral. Ô, Roger. Não. Ê, tem que andar de diagonal nas moedas, beleza? Esse aqui é o diagonal, agora. Os potes. Os potes ou vazias, os potes ou vazias. É pote? Pote. Isso, tem um monte de pote vazio. Onde tem pote? Beleza. Vamos lá, galera. Ô, louco, Juninho, por que errou pra você, mano? Pode ir, chavagem. Ó, diagonal, hein? Vai, 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 ô, Roger, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Stefan, é só seguir em frente, hein? Passou o fogo, dá mais um... Agora segue, não anda onde não tem pote. Não, porra. Nossa, graças a Deus, mano. Que medo. Segue pra frente. Quando chegar nesse pote, anda em diagonal. Porra, não, que é o Peralta. Ouviu? Você tem diagonal aí? Tá tudo certo. Tem. Não te empurra. Vamos lá. Vai pra esquerda, cara. Dá um passo pra frente, Paulinho. Vai pra esquerda, vai, 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 vai. Se errar, tira a carnazela, hein, mano? Cuidado. Dá um passo na diagonal aí, sério. Vai, 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 vai pra esquerda, vai. Vai, amor. Vai, vai pra esquerda. Ai, meu Deus do céu. Stefan, diagonal, aí. Isso, peraí, peraí. Peraí, peraí. Agora dá um... Um passo pra frente, Sté. É terrar... Só um pouquinho. Tá. Isso. Diagonal. Peraí, que é na carnazela. Diagonal. Passo pra frente. 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 E agora? Direita, Rogan. Vai pra direita, você vai ser teleportado. Diagonal, assim. E só seguir. Que medo de errar. Só seguir. Só seguir. Pode ir, mano. Sobe. Buraco. Anda pra frente. Paulinho. Onde eu tô? Subo. Ali tem que dar diagonal. Aí tem que subir. Ó, sobe. Só seguir os potes. Tá. Segue. Quando tem esse pote aqui pra frente, é só dar um passo pra frente. E aí é pra... Ah, pro lado aí, né? Eu acho que é pro lado. Rogan, desce um pouquinho pra baixo de mim. Pro lado? Pro lado, esquerda ou direita? Eu tô só me localizando. Roger, é direita, né? É pra baixo. Então, se eu nem te empurrar... Ó, eu já cheguei aqui perto dos... 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 dos tronos, velho. A hora que você estiver chegando, eu subo limpa a sala e vou puxar as alavancas daí. E fico puxando as alavancas. Roger, é direita, né? Oi. Eu tô... Aí, pra frente, é? Alguém saiu da PT ou morreu? É aquela lá que refri a caude. Bom... Eu não lembro. Acho que é pra direita. Sobe, velho. Danton, é pra direita aqui, né? Direita onde, cara? No buraco. Desce o mesmo. Vai aí pra dentro aí. Isso, é no buraco. Aí, beleza. Coisa mesmo, direto. Só seguir, seguir. Seguir. Descer? É descer? Desce. Desce e anda diagonal aí, ó. Segue a galera. Ah, pô. Solta a merdação. Vai ali. Vai, Roger. Pode ir. Pode ir. Que medo de errar aqui. Cara, eu não faço passo de tartaruga, velho. Ah, que pariu, viu? É assim mesmo. Coração não aguenta assim. Vem. Vem, 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 vem. Ó, usa... Tá vendo esse Destroy Field XT? Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí o Destroy Field. Pera aí, usando fogo. Ó, o passarinho tá... Ficou. Aí, ó. Ó, não acredito que a Stephanie tá chegando. Nossa senhora. Ah, fica quieto. Ficou quieto, mano. Ficou foda aqui. Tá pegando o pó. É pra baixo, né? Agora, aqui. Junico, sai daí. Tem que usar uma pica... Tem que usar o sport aqui, né? Onde tiver pode ser pra andar, né? Isso. Aí. Não desce, não desce. Tem bicho. Não desce, não desce, não é vida. Não. Espera pra eu só ouvir. Cheguei aqui, Renan. O pessoal tá vindo já, Junico. Pera aí. Aquela pedra ali, ô... Ô, Junico. Ela fecha bem rápido. Tem que ir lá, abrir e sair correndo pra... Seguir entrar. Tô com medo. Ó, o Junico vai embora. Se for embora agora, já é direito ao teletransporte. Como é que tá aí, Dança? Tá aí, Dança. Tô empurrando minha mina diagonal. Como assim? Oi? Taca fogo na caixinha. Isso. Taca o maior de coalda aí, Krika. Tá aberto por cima. Pera aí, deixa eu testar isso mesmo. Abra aí. Eu tô ligado, mas... Mas eu tô jogando. Ué? Eu tô te esperando, tá fazendo uma coisa. Aqui, se fizer o caminho inverso, volta pro local, Diniz. Volta. Vai ver pra onde você vai voltar. Vai chegar... Direto no tempo. Só clica. Clica aí, amor. Amor, no pote ali, amor. Clica no pote ali, ó. Só pra sair desse wall. Não pode clicar aí na diagonal, tá? Clica no pote ali na frente, galera. Clica na frente aí, rapaziada. Vai, vai. Pera aí, Roger. Pera aí, pera aí. Clica aqui, clica aqui. Clica aqui. Vai, Roger, vai. Clica no pote ali na frente, galera. Vai, Clica no pote ali na frente. Aí, aí, beleza. Vai, Kina. Ninguém vai, hein. Pera aí, pera aí, pera aí. Quem que vai? O Kina? Quem que vai? O Junico ou eu? Vai, cara. Ah, foi o Junico. Foi o Junico. Roger, e o Junico? Roger. Tô sem sil nele, mano. Eu tenho o H. Se eu vou descer, fala aí. Ô, Roger, faz uma palestra aqui, ó. Hã? Pode descer. Pode descer? Pode descer. Descendo. Isso aí não adianta. Essa MW tá porra. Eu ia apertar na banca. Pode andar aqui em diagonal também, não? É. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai em diagonal, não, né? Aham. Pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer. Desce, desce, desce. Desce, 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 desce. Desce todo mundo. 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 Agora tem que ir... vai andando aí... todo mundo... vai seguindo a gente agora. Tá, aqui é a sala de... É, tem que descer ali para clicar na fonte, né, Chavascki? Qual que é? Eu acho que é a de baixo. Desci, ó. Desceu aonde? Não, quem cai aqui no... Tem um buraco ali. Cara, é, sobe, sobe. Aqui é, pessoal, tem um esqueleto, podem abrir. É esse buraco de baixo, é? É só descer e cair no esqueleto. É no buraco de baixo aqui? Isso! Tá indo. Cadê o esqueleto? Tá, eu tô indo lá, tá? Nossa, não tem quantas capacidades daí? Tão carregando minha mochila aí, mano. Entra, Danto, entra, Danto. Pera aí, pera aí a galera aí. Vai, Danto, carrega. Pô, esse esqueleto é forte contra tudo, mano. Vem, galera, vem, vem, vem. Tô indo. Quem morreu, viu? Desce todo mundo aí. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Tem uma pedra aqui no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Ei, espera que eu puxar a mão aqui, mano. Vem, vem. Eu tô tentando, eu tô tentando não passar ela pra puxar a mão. A pedra tá aqui aí. Vai. Vai, passou. É que é um de cada vez, tem que ficar gritando pra todo mundo entrar. Vai que vai. Todo mundo medo, né? É a ilusão. Que medo. Vai, fica aí. Passa, passa, passa. No momento achei que até eu funcionava. Alguém morreu. Não, não. É a ilusão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Todo mundo passou, todo mundo passou. Ô, Danto, vai ali limpar ali, Danto. Morte. Ó, Gai, vai com ele. Fica aí, ô, gente aí. Vai ficar aqui, é? É, shooter, é shooter. É, shooter, é shooter. Pode vir, pode vir, pode vir. Vocês dois aí, ó. Três aí. Pode passar? Não. Pode passar? É, fica pra trás, fica pra trás e vocês aí. Não faça do Energy, tá? Alguém não tá numa sala que tem... Quadriculado. Miso todo colorido. Quadriculado em amarelo, branco... Eu tô no amarelo. Amarelo, branco, preto, é o chão? É isso? É. Todo mundo tá aqui? Tá. Tá. Fechou. E aí não tá aqui, fala aí, ô. Deixa eu colar o Junito trolando. Os moleiros estão fazendo os outros. Peraí do Sunel, deixa eu mandar uma parte, peraí. Manda pra mim também. Manda pra mim também. Pô, verdade, eu te avasto, mano. É... Quem vai ficar aqui no pé? Tá me empurrando ali. Pode subir, pessoal. Pode vir. Sobe aí todo mundo, galera. Se for precisar de luz, mano, você não vai ficar com ela. Tanto faz. Agora eu tô no primeiro lado esquerdo, né? Tanto faz. Na verdade, agora tanto faz. Tem que... Vamo invadir um aí, peraí. Vamo aqui, ó. Sentido horário, já. É. Vamo no sentido horário aqui, ó. É. Vem para o horário. Ô, faz o... O dos NPC por último. É. Deixa o NPC por último. Vai vir também. Todo mundo... Todo mundo pro portal esquerda. É. Vambora. Vai entrar. Ninguém vai... Ninguém vai ficar fora. Vai entrar. Ninguém vai ficar lá. Ninguém vai ficar lá. Precisa ficar um lá. Pode ficar lá. Fica aí, amor. Só volta no transporte. Minha mina vai ficar lá. Vem, Junico. Ajuda. Ô, Junico. Já que tu tava jogando, fica atrás aí. Junico. Ajuda a se virar. Tô. 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 vocês aí, pode bater no bicho pra pegar bestialho, tá? leve ataca pro cara recurso e flash qualquer ataque que vocês tem aí ajuda pula não vai nem encostar né deixa pra próxima que lag é o meu custo aí, vai atrapalhar eu precisei fazer ele tem que matar esse bicho aí vai atrapalhar não ataca não não, tá aí, tá no meu bicho mano, tem alguém lá, tá lá atrás lá, dá um encheio, tá lá pessoal tá atacando, tá atacando já estamos matando aqui olha os cara, né mano os cara tá arrepiando mano, nível 80, vamos aí chega aí, cadê tá atacando tá atacando tá atacando pode subir, cara pode subir, cara tem quino aí tem, Hardware tem mesmo, o Niko também a Stefan vai pegar nível 100 aqui, mano não vai ir falando primeiro da vida tá atacando tem um peral, tá lá na tela ó, embaixo você é chata volta, volta pra trás meu sumo pega ele olha gigante, bato olha o Stefan lá na frente louca isso que é que night eu tô no junico também no rador vai rador até a Stephanie ele tá aí na frente ó, tem a Peralta aí ó, cuidado aí é um minutudo, tu ligado não consigo soltar magia vai virar papel aí, irmão não vai muito falando aqui tá suave, Chavásky ajuda os caras lá o cara tá morto também preciso de um Kinnick, fique pra trás, tá ligado? cuidado os caras que vai virar a resposta só fica atrás, hein? só atrasinho ó, tem uma verdade o Junico tá atrás o Junico tá atrás ó, o Junico tá atrás aqui, ó é o vigia vem pra direita vem, vem que vem não vai atrás não não vai atrás não você fugiu que tá bom tá no meu sumo deixa ele no meu sumo aí, ó não, deixa ele no meu sumo não, deixa ele no meu sumo cadê o pessoal? o pessoal tá aqui embaixo não, arrebenta o bicho ali vamos subindo, pessoal não fica parado aí não pode subir não, não, estamos passando deixa aí que os caras matam não fica pra trás, ó não fica pra trás, ó se nascer atrás morre todo mundo o Junico, pode deixar ele pra trás do Energy ali é isso, não passam? só se tu conseguiu eles não passam é aqui, né? só o... só a Lesminha, a Lesminha passa não é, é que o Ryder ele tava aqui segurando aqui, ó é pra esquerda é pra esquerda aqui, Ryder aqui, Ryder tá direitinho, né? ele tava na esquerda é, desculpa, obrigado tem N de bomba aí, vai tem não eu tenho aqui, ó, Chavás então me manda aí umas 50 peraí peraí tem mob aqui ainda peraí, cadê o cerco? norte pra mim, pra mim, pra mim subi, né? agora é a parte do... no meu pé aqui, ó valeu passa no trono, ó todo mundo sobe duas vezes no trono pode vir aí, ó você é teleportado pra baixo passa de novo, Chavás passa de novo, duas vezes beleza passa lá espera aí, ó duas vezes vai, Roger, vai peraí, Júnior não vai puxar não, cara desce e sobe desce e sobe desce e sobe vai aqui novo sobe, sobe, sobe sobe em cima dele isso todo mundo, todo mundo fez isso? não não, só o cara aqui, ó chefe bora passa baixo, passa assim aí, irmão vem, Guilherme bora eu vou mais uma coisa, Guilherme tem mais um ali pode descer, bora, Roger vai, bora quem não fez o trono quem não pisou no trono eu pisei, eu pisei quem não pisou você pergou o Roger ah, bicho, Chavás pisei ah, vou matar esses bichos ah, com certeza só esse, tem bastante bichos que eu não vou matar bora bora, Roger mas segue a galera, mano segue a galera pra baixo, pra baixo peraí tô travado aqui, ó peraí, eu tô travado e aí tá, é, aparecendo é o o eita onde você tá travado? aí passou, Tsunami, aqui, ó porra se ele acontecesse comigo uma vez exura, Esther eu tenho que deslogar peraí, fica todo mundo aqui não consigo andar, não fecha o jogo fecha, vai, 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 fecha tá me escutando? toma sim tá é o Roger? é bora, bora eu ainda não ô, louco nossa, mano, mas aqui tá quase vai começar a dar respawn aqui, mano você não consegue chegar lá embaixo? ó, piece of waste, tio ó, desce mais um aqui, ó nós estamos apanhando aqui em dois vai lá, Juni vai lá fica aí, Dano vai lá, vai lá, vai lá, de boa aqui tá de boa o p-date, cara dá foco cadê? ele deslogou ele deslogou aonde aqui? ele tá aqui, ó foi aqui, mais ou menos, ó foi, foi aqui tá dando o p-date aqui cadê o pessoal, mano? vocês tem que ficar meio junto aí, hein, galera porque vai começar é ou fica, ou fica todo mundo aqui ou já vai saindo fora vamos tentar ir, Sérgio senão eu, eu fico aqui com o Roger aqui de boa tá, eu vou ficar aí com o Chips tá abrindo aqui, tá abrindo tá ralentando aqui pode ir, pode ir, pode ir com o Junico, tá ligado armei Junico fica aí no meio vai que tô pegando o XP pode ir já já o golpar, hein nossa, rico, rico, rico ai, caralho ô, tem um nossa, tem uma porrada tem um ombro aí, ó no meio aí, ó cuidado aí, rapaziada ah, tem um aqui nas costas tem um pra tomar vai abrir agora vai abrir agora pode logar pode logar vou logar agora beleza vai, logo aí tamo aqui esperando pode subir aí, beleza não, mas olha onde tava o pois é ô, Ratadão passou a gente correta aqui vamos lá, Tosco entra no TP Tosco, sobe aí duas vezes incorreto Tosco, vai dar respawn ei, espere aí eu vou renunciar o computador aqui nossa, mano entra no TP aí, galera mano, o que eu fiz lock aí se ele se deu não tá não eu vou ver aqui 38 ó, ó o chifre tá acionando o chifre o chifre o chifre o chifre aí é outro, hein parece que vai dar agora peraí ó, deu uma roda chegou ah, vai dar agora vai dar ai, Jesus agora é nesse aqui é, agora é no de cima isso, bate agora é em terra, né é o Fire olha aí, rapaz não vai sem mim não vão sem mim não relaxa os caras estão te esperando aí ih, velho já saiu da sua mulher os flags estão te esperando quer te papar vai ver quer papar quer papar você só vai entrar pode ter lugar ó, onde ele tá aqui? ele tá agora tá aqui e aí, Roger? aqui tô entrando entrei entrou, deu certo vai dar par aqui, precisa dar par vou dar par eita, porra eu já chamei você só aceitar tem uma lapada aqui bora, bora tira, vai, vai tira pode ir, Roger pode ir tô indo tô lento é o Fire pode ir, roger pode ir, roger vem, roger roger, roger vai lá, dança vem, roger vem, roger vai, roger fica atrás do dança 後 vai 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 Para matar. Gripe! Quem que... Quem que... Entra no teleporte aí, Roja, vai. Ei. Eu vi num vídeo que tem uma hora que você entra aqui no teleporte e tá cheio de bicho aqui. É a esquerda? É, no da direita aqui, é no do meio da direita. Ó, entra onde todo mundo, eu vou entrar aqui, ó, no do meio aqui. Não entra, não entra. Entra só depois de todo mundo aí, os níveis baixos. É. Padre, atravessa, atravessa, ô. Atravessa, ô. É pra eles não ficar de frente, tá ligado? É isso. Pode entrar. Não. Bora. Não. Melhor não, cara. Aqui, toma o JS. É, foi isso mesmo. Tava atacando o... Tava dando dano, cara. É, pode entrar. Aí eu botei... Pode entrar, galera. Beleza, vamos lá. Ô, Slame. Pega o café aí. Eu seguro a galera aqui, ó. Tava jogando com o tsunami lindão aqui, ó. Vai entrar? Pode vir, pode vir. A menina aqui vai entrar agora, não? Ela tá aqui, parada aqui. Vai, Roger. Vai, Roger. Entra aí. Ó, espera aqui com o tsunami. Espera aqui com o tsunami. Vem, vem. Vem, vem. Ah, o Chabás que mandou eu subir. Vem, vem seguindo aqui, ó. E aí, a menina não tá em cima lá, não tá não? Ela tá bloqueando o respaldo. Ah, fica tranquilo. Ela tá bloqueando o respaldo. Ah. Pra baixo aqui, ó. Vem. Primeira vez que eu vou ver um demo de festa, ó. Putz. Eu queria falar nada, mas esse teste demorou hoje 30 minutos pra matar o boss da Inquisition. Algum gris. Cuidado com a meta. Na espadinha. Espera aí. Espera aí, espera aí. O hellhound é... É, cuidado. Vocês não podem ver o pessoal, tá? Fica sempre pra trás. Esses tão waves aqui que vocês montam. É, o que leve é essa sol aí, ó. 10, 10, 10, 10. Era a pele. Mano, minha perna, meu pé tá doendo pra caralho, cara. Você liga atrás aqui? Não, xixi, volta. Volta. Volta, volta mais, volta mais. Volta mais um pouco. Mais. Fala. Não, aqui. Eita. Isso. Fica aí. Pessoal, pessoal. Ô, Danato. Você tá tomando corra, não te gosta. Vem. É anti-inflamatório. É anti-inflamatório. É... Diclofenacro de sódio. Ah, tranquilo. Tá safe. Tá de boa. Esse aí eu tomo de... Vem, vem, vem. Só pra alegrar a vida. Toma de... Caralho. É anti-inflamatório pra alegrar a vida. Caralho. Cheatinho. Mito. É... Cheatinho. Nascimento. Volta aqui. Delgado aqui. Esse nome está aqui. Esse nome está aqui. Esse nome está aqui. Vai dar uma espalda aqui no meio. Pode ver. Fica aí, Hardery. Pega esse... Pega esse aí. Esse39. É real演ida aí, Hardery. Pega aí. Pegue aí. Olha lá, isso aí, irmão. Bem, vamos subir, vamos subir. Pode subir. Pode ir subindo, Julico. Pode ir subindo para não arredondar. Boa. Espera aqui, aqui, aqui. Não faça a curva. Quero ver o demônio, não estou conseguindo ver. Posso? Posso? Quer pegar um autógrafo, mano? Quer pegar um autógrafo, gente. Vai. Todo mundo sobe do trono, duas vezes. É sucesso. Espera, espera, espera. Vai, 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 vai. Belezinha. Tsunami. Oi. Auxilia eles aí, a gente vai voltar. Aí. Já vai voltar morrendo. Já, já vou voltar matando. Mas vai dar respawn no meio de caminho, tá? Junico, vem cá. Beleza. Vai. Mostra. Eu vou ir atrás do Junico, então, porque eu estou no cúcio nele. Não precisa, eu vou. Vai lá, vai lá. Tsunami. Beleza. Não, então... Tá bom, Junico, tá bom. Espera aí, não vai mais. Bora. Vai dar respawn no meio do caminho, eu não quero. É. Todo mundo tá vindo? Todo mundo. Espera aí. Quem tá por último aí, mano? Ô, Rador, fica atrás aí, que vai dar respawn. Demorou, mano. Vem aqui, né? Aí. Ó, respawn lá, ó. Aí. Atrás. Cheguei de Tsunami. Cheguei de Tsunami. Tem um ED aqui comigo, mano. Já deu a esquerda ali. Mano, tem um ED aqui atrás, aqui comigo, mano. É, tem atrás aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem um demo aqui atrás. Vai lá que os caras lá. Um demo! Aí, ó. Vai subindo aí, galera. Sobe, sobe, sobe. Aí, galera. Que lindo. Mano. Olha aqui. Ó, matei muito. Mano, mas tem que pedir autógrafo pro site lá, velho. Tem que mostrar na tua página. Ó, cuidado. Corre, autógrafo. Desce, Dano. Tá vendo? Tem que ir lá. E aí, ó. Sobe, sobe, pessoal. Sobe, sobe. Não vem aqui. Espera aqui. Aqui, ó. Quase, Junico. Pode ir. Do the hell round dava reta e o Roger Timur. O Roger Timur. O cara tem sorte, né, cara? Pô, eu tô com isso no Junico, né? Eu vou ter que ir lá, mano. Aonde? Voltar? É lá. O Der tá com ele. Na frente ou na frente? Estou aqui. Mais tarde. Espera aí. Ele tá na frente, ô, Chavassky. Vem todo mundo, galera. Pronto. Voltei. E sai da parte. Ah, sai não. Sai não. Bora, bora. Estou indo. Vamos lá, Roger. Rapidão, rapidão. Já, já tem outro demo aí. Ae, lag. Vai, vai, vai. Vai todo mundo pra esquerda, vai. Sucesso. Eu sou o último. Meu, tem bicho pra caralho. Eu tô aqui. Portal aqui. Amor. É... Dá 100 mana aí, por favor. Pô, se tu puder dar umas manapotes pra mim também, que eu tô só com 100. 100. Cadê você, Chavassky? Aqui embaixo aqui, ó. Se tiver 200. Valeu, amor. Ô Der. Oi. Pega aí, ó. Pega aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pote. Tsunami. Pô, eu tenho... eu tenho... eu tenho... Falaram da morte, né. Os demons da tortura, né. O Watchtower... Terceiro então galera, mas não desce ainda Está lotado ainda, mano Espera aí, já vi Cadê o Cedro Chavaz? Eu fiz a parte da frente lá, agora tem que ir Valeu Cadê o Roger? O Gui Suas flechas, mano Suas flechas 728 Suas flechas O Dan, você tenta da pasta no vasco, porque eu não sei seita Boa, aí tá boa Dá isso aí tu, dá isso aí eu Junique, dá isso aí tu não está aí Pode descer, galera Pode descer, galera Todo mundo Espera aí, espera aí É, não chega muito perto aqui não Taca umas runas ali para ver essas bots solvim, boa Só fechar não, deixa vir tudo Boa Boa Junique, dá echeita nesse lost aí Fotógrafo, lembra Só um bate no site, tá? Vou pegar a runa neles aí, vou pegar a bestiala e bom Dá um hit aqui Cadê o Dan Cadê o Dan Cadê o Dan Tô no box aqui Tô no box aqui Dá echeita nesse aqui, ó Aí, dá Diz que aqui parece um boss, né? Nessa quest Parece um boss em cada um Parece cada um Olha o Dan Olha o Danton ali, tancando, mano É isso que a gente chama de É É É, no caso, é, né? Sobe, sobe Fica na parede aí, não Virou para mim, hein? Dá um passo aí, Dan Dá um passo aí, Dan Dá um passo aí Dá um passo aí, Dan Dá um ritmo de um corpo desse aí Vai nascer atrás da gente Vai nascer atrás da gente Vai nascer atrás daqui, ó Cadê o Junique? Sobe lá, sobe lá É, tem que ficar um químio atrás, mano O tsunami tá junto, né? Corre lá, Hardware, corre lá, pode chargir Tá me atacando aqui, cocô Toma o cara lá Tô morrendo O cara tá dirigindo, tá no vivo Que bobo aqui, véi, ó Eu tô de... do anel, pô Do anel Tem que ficar enxerando a mana, cara Vai nascer mais uma atrás, véi, ó Ah, vai nascer mais uma atrás aqui, ó Um bem Bem pra cá, velho, chavás Não, tá, já tem, já tem Já tem, já tem Sede aí, ó, rodo Faça um bloco, Hardware Nossa, tem que dar que tortura aí, também Volta Mano, tô com quatro aqui, véi Já era Cadê o pessoal? Pode descer, ó Pode descer, pode descer Vai, desce todo mundo Bem, 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 bem Mas vai começar a nascer tudo de novo É, tem que ser rápido aqui A gente mata, você já vem atrás O cara quer caçar, mano Cadê todo mundo? Caralho Vem, 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 vem Nossa Vem, bora Aguenta aí que o meu jogo caiu, véi O jogo caiu, aguenta, aguenta, aguenta Pera aí Vem, vem, caiu Meu Calma de boa aqui, vem aqui lá, galera Caiu, roger Não, eu não Tsunami Tsunami Nossa, onde que ele tá? Ele tá ali no meio, ó Certeza Vai dar respaldo Vai dar respaldo Tortura Tem que tá lá, ao Chavascki? É Turmeza Caiu, caiu Entrou Aí, voltou Bora, bora, bora Boa Isso é duas vezes na Beleza Duas vezes no trono Você vem na foto, então vamos marcar o que mais vai? Beleza Todo mundo passou, né? Foi Bora, bora que tá nascendo, ó Vem, 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 vem Vai, 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 vai Fazer quest Fazer quest com um lag desse Se é ruim de mar, então a gente tem um bicho morto Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Talvez ele tá reza, a gente tem que pegar o vermelho Pra ele não fugir Ó, vai começar a nascer aqui, Luan Tá no cilindro lá, ó Bora, até feia, bora, até feia Bora Bora, todo mundo Tem alguém lá fora, né? Sucesso Todo mundo subiu, né? Joguinho, galera Eu juro Esse também é Fica ferrado Vai ver, peraí a porta, né? Vai fazer de cima aqui, Luan Peraí que tá molhado aí Vai dar Cuidado a wave de frente aí, hein? Joguinho, Joguinho Não tem wave aqui Só o demo Bicho baixo meio Dá pra ir? Pode ir, sim Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode Esses bichos verde baixo Fiquem espertos Fiquem espertos Fui Fui Nossa Hadori, fica do lado do Dan Fica lá Ae Aproveita a avalanche É Espera no NG aí Puxa o Jugar aí, pega a idade, tá comigo, tá comigo. Tem outro Jugar, puxa ele aí, dá. Pegou? Traz aí que nós derrete. Quem que queria fumar ali? Porra. Pode vir, pisa duas vezes. Pera aí. Mano, cada vez vamos virar rolo. Todo mundo subiu? Subi. Caralho, resp rapidão, mano. Boa. Todo mundo subiu, vamos lá. O problema mesmo é sempre o livro, mano. Os frios. Aonde? Aonde que isso existe? Fique esperto aí, cachorro, boa. Caralho, na hora que eu bati o seu, ele me bateu. Nossa, peguei 72 de experiência do Jugar. Bora que vai nascer o meu, bora, bora, bora. Bora que vai nascer o meu no meio. Tô porra, tô lag, tô lag. Tô lag. Vai, vai, vai. Posso subir, posso subir. Os caras jogaram. Vai saindo, vai saindo. Tô lag. Olha a carne. Maravilha. Tô pegando. Tudami, mata esse aí pro Junico. Junico, consegue pegar o... Suave. Tem alguém pra trás? Não, né? Tem um Jugar aqui. Ahn... Vamos deixar o por último? Esse dos NPC? Sim. Ah, vamos nesse aqui, ó. É, vamos nesse próximo. Deixa ele por hoje. Começa aqui então, Arrogaz. Ainda vai fazer daqui pra cima. Aí, beleza. Debaixo aqui. Pode cair pra dentro. Qual que é isso? Ah, tá. Cruz criada. Não desce, não desce o sol. Não, esse aí não é o... Não é o nosso NPC, esse último aqui? Não. É, rapaz. Aí, a gente vai entrar no NPC. Entendi. Eu olhei o vídeo e acho que esse aqui que é o NPC. Danto, desce mais aqui, ó. Dead Dragon. Tá liminho. Like. Demo. Olha o Demo aí, ó. Undead Dragon. Pode parar aí, amigo. Caralho, moleque. Ô. Tô quase upando mesmo, mano. Acho que não ia dar. Cadê todo mundo? Tá todo mundo descendo? Pode ir, pessoal. Pode vir, pessoal. Caralho, 1% pra upar. Vou upar na põe. Não. Que emoção. É pra ir no corredor. Não é pra ir no corredor. Volta aí. Nossa, agora vai tomar... Toma lá, velho. Quem pegou o Castor Shield? Vai, toma mais um. Toma lá. Isso. Danada. Pode vir. Trono. Trono, trono. Parece que é o trono mais de boa, né? Ah, é. Suquei, mané. Aita porra. O mais de boa do flexment. É o bicho mais fácil. Não, tu pode subir na sua ânsia. Não entendi. Pode subir. Acabou? Fala forte. Fala forte. Ah, esse aqui é trampolim também. Nossa, velho. Fantasma. Fantasma é trap. Adoro, mano. Esses trono aí é os mais tensinhos. Pai, esse aqui é trampolim, né? Vem fantasma, vem fantasma. Vem fantasma. Pode vir, galera. Cadê o povo? Ei, Dante. Eu vou vazar que eu vou ficar da cedo amanhã. Demorou, mano. Pode vir. Valeu, Roger. Outro dia a gente termina aí. Valeu. Valeu, Roger. Não, eu já tenho... Ah, é o Roger que tá falando. É, eu já ajudei nos trono mais tenso aí de matar bicho. Esses aí é fácil. Cadê a galera? É esse aqui mesmo ou o Chavásco? Isso eu tô confirmando, hein? Vai ser. É sim. Vai ser assim primeiro. Bora. Acorda aqui. Aqui, 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 ó. Quem tá me vendo. Ué, não... Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ah, vamos lá galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, exército. Não tô conseguindo aí não. Cadê o que você faz? Sobe aonde? Foi, pronto. Já foi. Sobe ali, ó. Onde? Aqui, Oscar. Ô, Roger. Chega aí, Roger. Aqui, mano. Entendemos aí em cima, não sobe, não. Ah, esse é o demo falso, pô. Entra aí hoje, pessoal, tá? É aí que sobe. Isso é verdadeiro. Isso é isso, ó. E é verdadeiro. Vamos lá. Alguém sabe? Acho que só tem um caminho aqui, mano. Não, é sempre dois. Não, tem dois. Aqui, se der ruim... Pode descer? Desce aí, gente. Roja. Descer. Descer. Não desce não, hein? Espera, espera. Desce. Quem que faz hunting aqui de vocês? Descer aqui, Ro. Descer? Uhum. Vai lá, Dan. Eles me sobem, né? Deixa eu ver. O Fire ali, tá ligado? Pode descer. Pode. Pode vir, rapaziada. Pode ir, tá ligado. Pode ir. Pode ir, tá ligado, né? Pode ir. Pode ir. Pode ir, cara. É o seu... É o seu santo. Não tá indo pra lá, né? Tá tudo mundo aqui? Um vindo ao sul, vai que tem fantasma Alô, Júnior Não tem mais nada Deixa eu confirmar Sobe Sobe, 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 sobe Aqui, aqui, aqui O pessoal vai descer aí Tem bicho em cima, mas um bicho em cima Pode subir, pode subir Vamos aí, vamos aí Desceu tanto E aí, Rogais, não vai deixar ninguém morrer não, Rogais Vem aqui Desce, desce Tem que subir Pode descer, pode descer Pode descer Deixa eu ver se aqui, sobe Aí vem o fogo mesmo, Dan Aham Pode descer, galera Todo mundo Agora tem que confirmar se é o do fogo ou se é o outro É esse aqui, ó É, né É, é verdade Puxar a alavanca Puxei Eu puxei Nossa, eu puxei a alavanca de cima aqui, mano Não, é, ela fica escondida no corpo do que o órgão Você viu lá de cima, ela sumiu, cara Sim, quando eu apertei Ela é falta Ela é forte Vem Preciso de uma vontade pra se matar Vem Ninguém Ninguém se voluntariou Tô aqui dentro já, ó, Chavás Que eu lhe der Se eu for para o bem maior, eu vou É só, é só pra ver se a galera vai, tá ligado Entra no teletransporte Abriu uma Peraí, ó Não é nesse aí, não, viu Vai, ó, Losir, pode subir, cara Abriu um buraco aqui, viu Cadê o pessoal? O pessoal tá subindo ali, ó Não, cadê o resto? Não sei Abriu um buraco novo aqui no lugar do teletransporte Tá, posso subir? Entra nesse TP aqui, mano Vixi Mas deve ser Pessoal, eu cliquei Tem um corpo De um Orc morto Certo Bem ao sul, salvo onde vocês estão Tem uma alavanca ali Sim Tem Se ficar nessa alavanca Vai aparecer um teletransporte No lado esquerdo da sala Certo? É Deu Então vocês entram nesse teletransporte Entrou, hein Pronto Vocês entraram, vocês numa sala fechada Vão para o norte Processo Deu certo Ó, tem uma escada aqui Apareceu Todo mundo aí? Cuidado aí pra andar, Esté Aquele teletransporte É um joguinho, vai Desconto O que tem que fazer? É no andar de cima o teletransporte? Você tem que subir, tá? Pode vir por aqui ou usar o ruído pelo Tem uma escada Pode passar aqui Pode passar já? Pode passar naquele teletransporte Aquele negócio ali É pra passar, é? Sim Pode ir, pode ir Tem que passar por cima dele, tem Ô, Roger Abre essa caixa Tem que ir, Ante? Roger Oi Roger Tem uma escada aqui, Ante Tem que passar aqui em seguida, hein? Olha ele ali embaixo O mestre das ilusões Parei de falso O que que deu com o Junico? O Junico morreu? Eita, cadê o Junico? O Junico saiu fora Ah, tá E o Roger também E aqui, ô pessoal Não é pra ficar andando pra essa sala Que vocês vão cair numa armadilha Entendeu? Tem um baú aqui ao sul, ó É o NARC, ó Pode Fui Tá ao sul Ah, gente Todo mundo aqui Aqui não, vai pro norte Todo mundo aqui Aqui, ó Vai lá, Roger Aqui, aqui, ó Clica no espelho 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 Tá lá, ó Ó lá, ó Gás Ah, eu tô Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Espera que jogo doido é que anda a esquerda isso aqui eu já manjo já vou fazendo isso, já vai fazer agora tem que ter morto depois do estado da vida tem morto vem aqui pessoal vai no tapete vermelho vai lá, já vai fazer entra ai todo mundo abre spoiler no tibi wiki e segue esse aqui é o primeiro pode entrar isso aqui é só seguir o spoiler deixa eu lá acho que não aparece a palavra azul não aqui é a sequência é o primeiro da esquerda, o segundo da direita, o terceiro da esquerda e o quarto da direita não é isso? assim? assim? não tem negócio de fornão, né? fornão? isso é isso é a vocação é, pra colocar a vocação que você é É isso aí, mas não precisa de pôr Elite Ignite não, põe sua Ignite. Agora eu vou no da direita aqui. É uma sequência aí. Aparece. Abaixo para quem preferir a minha equipe de ordem. Um. 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 Estevam, tá tudo certo? Oi, acho que sim Falei o último termo Isso, só ir seguindo a sequência Dos passos Ah, e o segundo É o segundo aqui Ó, diálogo com o quarto burocrata Então você conta quatro aqui Um, dois Três, quatro, é o último Ô, qual que é o último frase que ele fala pra você? Só pra saber se tá você muito certo No spoiler aqui É pra ir Ah, mano Meu spoiler aqui tá errado, então Não, pô Ó, no primeiro passo é diálogo com o primeiro burocrata Aí é o primeiro Só ir contando Desde baixo até em cima Aí no segundo passo é o diálogo com o quarto burocrata Aí só contar os burocratas Vai dar no último Aí no terceiro passo é diálogo com o terceiro Ah, então deu errado Então não deu errado Tem que fazer de novo agora Não Vai lá e fala com o último burocrata Você falou com o último Primeiro Eu falei com o primeiro aqui Agora tem que falar com o último então Isso Vem cá Fala com ele Vou falar com esse aqui Isso Fala com ele Eu vou ficar marcando aonde você vai ter que falar Depois você vai falar com esse aqui Eu vou ficar marcando aonde você vai ter que falar com esse aqui O terceiro Vem cá O terceiro é qual? Aqui, ó Tô aqui, ó De azul Aqui Espera aí Nossa, Stephanie Onde você tá? Já entendi Entendeu? Segundo burocrata Então tá Ô, Roger Eu vou ficar lá no primeiro burocrata agora, tá? Que é o que você vai falar no próximo É Ali é um jogo, né? Você tá negociando com os carinhas Agora é o primeiro agora Isso Vem cá no primeiro Fala com ele E depois eu vou estar aqui no segundo Te esperando É O 411 é esse aqui, mano? É Agora é o segundo Vai cá no segundo 2, 8, 7 Depois volta pro primeiro Depois você vai lá pro terceiro É o que eu tô que esperar 411 Esse aqui agora é o 2, 8, 7, né? No terceiro Sim Terceiro O terceiro É o 1, 5, 4, 5 Já fez a 2, 8, 7? Tô fazendo a boa Não Ah, 2, 8, 7 Não é no terceiro, não 2, 8, 7 é no segundo É no segundo Não é no Aqui no mapa No spoiler Eu mostro o verde Não É no segundo, cara Não olha spoiler Nesse spoiler aí, não É na Debaixo É abaixo 2, 8, 7 Aqui Aqui, ó Eu tô de azul celeste Aqui, ó Então, foi esse mês que eu vim, mano Isso 2, 8, 7 Aí depois você volta lá pro primeiro Ó, Rocha Depois você vem aqui no quarto, tá? Fiz alguma coisa errada aqui Tem que falar bye pra ele, né? Não, relaxa Vem aqui no quarto Não, nesse aqui eu não terminei com ele, não O quê? Eu não terminei com ele aqui, não Ué, isso aí é só bye 1, 4, 5 É, 1, 4, 5 É, só Já foi Vem cá No quarto Fala com ele aí Depois lá no primeiro Agora do primeiro Esse é o segundo, viu, Steff Que você tava aqui É só ir seguindo O terceiro Esse é o quarto, burocrata Grata, em qual passo que você tá? No segundo. Mano, fiz tudo aqui. Você tá no segundo passo. Aham. Ó, vou escrever pra você. Hi, Pam. O teu nome, tua vocação. Escreve 356. Ele falou isso aqui pro último. O que que ele falou? Manda aqui pra mim. Tá certo. Ok. Qualquer mensagem que ele tem que mandar por último aí. Incredible. Ah, beleza. Deu certo? Deu certo. Incrível, você conseguiu dominar os porrinhos. Liga a parede do seu, mano. Liga a parede do seu, mano. Aparece algum crash logo ou não? Não. Só tem que olhar essa última mensagem dele aí. Ele mandou incrível. Tá ok. Ah, apareceu aqui. Esse é o terceiro, viu, Stetson? Terceiro burocrata. Agora é o quarto passo que você tá? Isso. Tá, então vai falar hi, 4, 11. No. Agora, depois daí vai pro segundo burocrata. Quem fizer aqui pode sair da sala? 2, 8, 7. Hi, 2, 8, 7. Você tá seguindo... O spoiler, né? Steff. Steff. E aí E aí E aí Caio? 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 Você está no sétimo passo, Stéphus? Oi? Deu certo? Acho que ela está off, velho. Ela não está vindo. Mas ela tinha caído aqui no... No Discord. Espera. Estou vendo isso agora. Olha o cheiro de frango. Num ar. Entrou. Nítidos, cara, velho. E aí, bora? Deu, deu, deu certo aí para ela. Como aí? Espera aí, espera aí. Todo mundo está aí então? Todo mundo deu certo? Deu, ela não está ouvindo ninguém. Acho que deu ruim no celular dela. Mas está tudo certo. Beleza. Cara, espera aí. Não entra não. Pessoal, espera um pouco. Sobe aí, Kai. Sobe mais um pouco. Tem um em mim. Mano, é que... não tem para onde subir. É que tá aí, Kai. Nem para onde subir. Vamos lá. Entra aí. O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? Fala para os caras subir aqui, olha... Os caras ficam lá em cima... É a parede, né? Agora é a parede invisível aí, né? Aqui, olha... Isso, sobe todo mundo no Chavassk lá... Chavassk... Não, você não, Ryder, você não... Só os... Olha, vem aqui, olha... Vocês que vão fazer a classe média mais baixa aqui, olha... Sobe aqui, olha... Sobe, sobe... Fechando o grupo... Onde eu tô aqui, olha... Ixi, mano, aqui vai dar óleo em pra ela... Não, velho... Aqui, olha... Não tem a magia? Pega a caixa, pega a caixa... Não, se ela não tem a magia, velho... Não que ela vai descer... Vai levar só ela, então... Pega a caixa... A caixa aí, olha... As caixas de baixo... Como é que ela vai descer? É... Do mesmo jeito... Eu levo caixa, tem mais três ali... Tem mais caixa ali, olha... Manda as caixas aí... Que eu levo lá pra lá... Pô, vocês estão onde? É só ir no trono? Não, não desce... Não desce... Não desce... Não desce... Só... Olha ali... A desgraça... Perguntei antes de fazer o aumento... Joga mais uma caixa aí... Tá faltando mais uma aqui, olha... Aí! Pronto! Subi, hein? Vai, sobe, sobe, sobe! Passa a frente! Passa a frente! Pera pra lá, dá um Passa a frente! Aí, deu! Colocou um por baixo, né? Mata aqui embaixo E daí ele desce Caralho, bica! Nossa, e as caixas aqui? Essas caixas... É... É alguém que colocou... Sentar aí, essas caixas As caixas tá acudando! Pera um pouco! Pera um pouco! Porra! Peguei, mano, peguei! Tá imune... Eu vou usar a bater... Vou matar o termo, então! Ela pode ir na amarela... Ela pode ir na amarela... Ucaxá... Ela pode ir na amarela... Tem... Tôducendo... P that might help me close my eyes... Dita... Dita... A ismaxá... flatten... T op hora... E aí E aí E aí Eu não tenho como matar isso Eu tenho os vítimas que batem na minha E aí O salvaço Volta Não, não, já foi Voltou, Esther? Voltei Você não tem Levitate? Exane Hore Up e Exane Hore Down? Eu usei, eu não sabia se era pra usar isso Mas você tem? Tem Nossa, manda essa mãozinha chata pra caralho Não, se precisar de um bicho chato, você não perde Pode descer, pessoal Pera aí, pera aí Pode descer, pode descer Tá nascendo outro aí Não, não tá nascendo Não? Pode descer? Descer, descer, descer Pera aí Pera aí, pode querer rápido Olha a demo aqui, mano Nasceu, nasceu bem no meu Cuidado, pessoal Cuidado Ué Caraca Meu Deus que triste Deu um baile na gente Que foi fugido Aí Duas vezes Sobe, deitado Aí, deu Porra, esse bicho bateu 8x7 Sim, sim, bate, cara Claro 10x7 10x7 Todo mundo cruzou 2x7 Sim Então, sobe no andar Todo mundo sobe aqui Subi aqui Aponta a parede pra baixo Não Subi Usar o Down aí Usar o Down aí Sim Não desce não, não desce não Agora não Pera aí, agora não Queria subir essa porra Entendi Fiquei travado aqui na parede Não consigo subir Na parede? Aonde? É É Tem as torres invisível, cara Ih, cara Tá no nosso andar? Só seguir Segue aí, Paulo Só seguir Segue Segue o fogo Segue o fogo É invisível, tá ligado? Ah Parece que você tá no andar, mas não é, né? Exatamente Parece que eu não tô no andar não, ok? Aqui Aqui, ó Caraca Aqui não é um Porra Aqui, ó Dá uma horrível Vai Pipe ele Essa porra no mínimo é uma engraçada Ah, mano Tomara que tenha gravado o áudio aqui Ah, meu Deus Deixa eu matar vocês E agora? Cuidado aí, pai Com um hit só Segue com um hit só Não Não Aí Ó Agora deu Boa Todo mundo aqui já, bora? Vai, vai, não tem, bicho Bora, bora Sobe todo mundo Norte Norte, Norte, Norte Norte Cuidado, cuidado, sai daí Tomar uma facada, então Pessoal, não pode pisar na faca, tá? Entra no TP Entra, entra Entra Roger, passa Não pode pisar na faca, vai É Pode pisar Porra Ele irrita pouco, mas... Tá bom de frente Dando, peritamina Tem que falar logo uma coisa aqui? Não, não precisa ficar aqui fora Tô falando com ela, só falar hi-help por NPC Você já sai fora Ela tá ali fora, Chavazki, segurando o respaldo Então, vambora Vai lá todo mundo aí, ó, fala que é NPC Dando aqui Fala lá o quê? É Fala hi, senhor Hi-help, falei sim? hi-help sim todo mundo caiu, vambora não, não volta, não volta vamos falar pro cônico em cima é só falar hi-help e ele manda de volta aqui também está rápido aqui já está aqui fora onde é a sala que pega as coisas que ganhou vamos lá, vamos por aqui nasceu os bichos lá é, nasceu vamos por aqui, mas é fácil tem a porta aí eu não estou fechado eu tenho aqui o que tem galera? é vamos esperar eles pegarem os os cônico em cima ele sai ali, não é? é, ele sai aqui eles vão ter que passar por aqui aqui a gente segue qual placa? é a stay out ou a salvação? não não é um teleporte lá, não é? volta aí chavate ah, caiu no buraco aqui ah, não voltei ah, vocês já pegaram a recompensa? não então perdeu mas onde que pega mano? a gente está parado aqui tem duas placas uma para cima e outra para baixo uma está salvação e outra está stay out cara cara a gente falou hi help para o npc daí a gente veio para cá foi não, então vocês já falaram para sair fora velho não podia ter falado carai agora que eu vi mano a gente falou para poder sair direto porra velho vocês não queriam sair quem? mandaram a gente falar isso daí é sério velho? peraí 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 aqui ó pronto vai para baixo peraí peraí ai help ai help ai mato vai vai porraí vai help é na salvação ou na de cima na debaixo não stay out satanagem mano quem é que trolou a festa aí foi eu tosco não foi vai Puxa a alavanca lá, rápido aí. Mano, tô seguindo o Firefighter aqui, mano. Então, mano. Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Vai lá pra cima lá e puxa a alavanca. Rápido, rápido. Norte, puxa a alavanca. Clica na alavanca, clica na alavanca. Guatalha é onde? Puxa a alavanca pra lá. Mano, ninguém tenta entrar agora. Mano, eu vou morrer aqui, mano. Puxa a alavanca. Eu tô... Mano, eu tô coisado, velho. Tô atrapado? Tô atrapado. Mano. Sei lá. Ei! Tô atrapado errado, velho. Danto, vem comigo. Vem comigo, Danto. Vem comigo. Aqui a gente já sai da sala, viu? Não, sim, mas é bom entrar pelo... Pelo coisa, a gente já sai, ó. Conseguiu, Ryder? Tô quase matando isso. Puxa a alavanca. Tô com o sapado. Fiquei, mano. Parece teu fio, cara. Clica na alavanca. Pera aí. Eu clico na alavanca e volto pra trás? Clica na alavanca. Aqui, você é alavanca. Puxa, clica nela, use. Dá use. Pronto. Clica de novo. Clica de novo. Clica de novo. Vou dirigir agora. Entendeu? Ah, tu tava atrapado aqui e não conseguia voltar. É isso. Clica de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Nossa, mano. Vou morrer, tio. Desce, desce, desce. Cadê ele? Calma. Onde que é o tsunami? Foi de o C, mano. Tô bem rápido aí, galera. Lê baixo. Pode ir. Todo mundo entrou já? Ah, volta aí. Pode ir. Entra aí. Tô sem... Tô sem avalanca. Quem que tá dando fogo aí? Hum, tem um bicho ali dando fogo. Olha o chavasse. Vamos lá. Todo mundo tá aqui ou tá faltando alguém? Aqui, ó. Tá faltando eu, provavelmente. Porque eu caí num buraco. Eita, porra. Ixi, Maria. Eu caí num buraco e aí eu voltei onde tava aquelas duas entradas. Entra lá de baixo. Entra. Entra. Entra lá de baixo. Deu respawn nos Spectres, é isso? Norte aqui, Norte. Olha, e agora? Fala aí e pega a recompensa. Entra lá de baixo e sobe. Entra lá de baixo e sobe. Entra lá de baixo aqui. Passa na pedra aí. Aí, vem. Ela passa. Aí. Fala o que aqui, chavasse? Aqui, ó. Não, fala não. Só abri na pedra. Subindo por Norte aqui de novo, ó. Sul. Sul, Raduí. Sobe todo mundo. Aqui, Raduí. Volta, volta. Subindo aqui, né? Já vai sair, não é? 500 aqui. Aí. Saiu na sala do OCP já, ó. Aqui é a sala da recompensa. Ah, por favor. Pega depois ali. Porta aberta. Teleporte. Teleporte. Aqui, ó. Vem, ó. Aqui, ó. Sobe. É. Vem pro Norte aqui, ó. Lá pro Norte. Vem. Vai, sobe, sobe. Pode vir. Pode vir também, amor. Deixou? Pode passar nas facas, ó. Não vai morrer. É. Tava com pedra. Entra no teleporte aqui, ó. Pega a recompensa. Entra no teleporte. Pega a recompensa. Entra no teleporte. Fica aí com você. Aqui. Aqui só pode escolher um, viu. Aqui só pode escolher um, viu. Todo mundo aqui, ó. E dá pro... Dá pro... Se dele já era. Nossa. Alguém quer... Mana? Eu não consigo... Eu... Eu pego, ó. Joga aí. Joga aí, tô perto. Qual o item mais caro aqui desse? Todos jogamos esse. Aí. Quem quer um... A miniatura do dragão? Só trocar comigo aqui numa soft, hein. Tô trocando aqui, ó. Esse dragãozinho aqui, ó. Olha, eu vou pegar, hein. Joga aí. Esses aqui. Joga no chão aí de novo, aí. Esses aqui. Hum, esse é um desses três. Quem quer trocar? Ó. Dou ali uma. Pegou, Roger? Tô escolhendo aqui. Quem vai tirar esse aqui? É esse aí. Boa. Essa staff aqui é o quê? É esse aqui, hein? É de mago? Acho que é club, né? Não. Não, é esse aqui, né? Não. É, club. Qualquer um que você pegar, não vale mais nada isso aí, não. É qualquer um. Qualquer um é 40k. Qualquer um é 40k. Solou? Passou o do forçadão e já era. Pegou, Esther? Peguei. Vambora. Agora eu tenho que falar hi-help. Vai tirar print? Bora. Vamos subir ali, ó. Está gravando aqui. Então vamos lá pra cima A linha aí O mais bonito é na frente Se não ficar na frente é o mais bonito Todo mundo vai falar que o pé do Danton Tá bichado Manda lá no grupo lá, galera Tiraram o print? Nossa, velho Então bora Hi, help Hi, help Salva, chum Salva, chum Aqui ó, desce o buraco Pode ser, tem 3D, um só Mas é 3D, um fraco Hora abaixo, sul Oh, que no pelo, desculpa, atrás Tá vindo, meu irmão Nossa, deixa ele inteiro Oi Seu chão é foda Já passou? Hã? Sobe aí O atalho agora é aqui, é por aqui, é? É isso Não, aqui ó, vou mostrar pra vocês, Rory Segue aqui, ó Vem aqui Aqui, ó, é lá embaixo Você vai levar em lá, Chila? Ah, agora aqui é só ele não Vai matando, hein? Que eu não vou matar, não Vamos marcar aqui Aqui é gesto, hein? Ah, gesto Cadê esse ESC? Mandando o grupo lá Boa É aqui, ó Entra aí, no buraco Deixa eu marcar aqui Eu coloco O atalho Atalho Foi Esquece de invitar esse chá, não? Beleza Que eu vou colocar Eu vou colocar pra Pra ficar runando lá Lá na house, tá ligado? Pronto, fechou Ok Qual que é o nome Dessa desgraça, hein? Toscomem É o melo Toscomem, né? Tês Manépsia Fechou Falar real Eu não tenho mais espaço Pra adicionar, tá ligado? Não Só tem Tô removendo todos Tô removendo todos Aí quando volta, volta por aqui Não Não Daí, ó Aqui, se só entra Na hora que sai Cê sai na onde nós estamos agora Qualquer coisa Qualquer coisa remove o cadrial E coloca ele Você não tá jogando mais o cadrial? Não 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 mesmo? Não, tô não Aham Doble tá chegando aí Vou até gastar uma grana Pra poder Upar ML nessa porra aqui Beleza Entrou nesse t-pitch aí Vou adicionar agora Ali, tá ligado? Uhum Beleza Vamos organizar um dia Vamos fazer a inc Demorou, cara Só que a inc É pesada É pesada Não, tipo assim Lá, cara Mas cês tem que ficar atrás mesmo Porque senão não dá merda Tá ligado? Ah, mesmo de ficar atrás Pode dar merda É, esse é o problema Até atrás pode dar merda Ah Tanto faz aqui como aí, né Que eu saí Lá, eu vou sentar É isso, não Oi É, tanto faz Tipo, faz Exato como aquilo ali, né Aqui sempre tem energia Aqui sempre tem energia Em cima Ah, tem luz doido, né Isso, sempre tem Luz doido Mas também se eu levo Você não vai entrar na pós Só as unhas Não Só pra marcar mesmo Pra ficar Pra guardar aqui Pra quando for entrar E essas linhas Não Se eu levo Não Não Matamos o broche agora Ô, o Rex não Sumiu Aí, gente É aqui o Paulo Oi, gente Vou saindo aqui Beleza Valeu, valeu Obrigado Imagina Eu te agradeço Eu vou honesto aí Até mais Tchau, tchau Falou Valeu, Dante Tá na hora já Valeu, cara Legal Essa foi no mínimo Foi a mais engraçada Qual foi as duas palavras? Chifre e o quê? É, cor 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 Não Cor Não Ai, caralho É só o que me faltar Ninguém morreu Nossa, isso é verdade Sempre vai um Sempre vai um É Morri no foguinho Pra abrir o portal Oi Vamos lá. Ficou massa, todo mundo online aí, jogou. Deu quantos mesmo hoje? Ah, não sei se dizia, cara. Esse tudo aqui tá aqui no Discord, tava online lá, né? Três horas de gravação. Porra. Tô saindo fora aqui, valeu pra vocês. Obrigado, Shavascki. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Shavascki. De nada, cara. Torcer pro áudio ter gravado dessa vez. Oh, Tsunami. Oi. Vocês tão afim de... em algum boss aí? Ah, mano, eu tava... Mano, se vocês quiserem eu tô dentro. Justo. Tento. Tento Há duro. Tento Tento Obrigado.